Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHCast, sejam bem-vindos. Para a gente não perder o costume, como sempre, preciso pedir para vocês, sigam nossos canais oficiais, arroba phcast.oficial e arroba phbabos. Nós estamos em vários canais diferentes, Instagram, TikTok, Kawai, Spotify e também no YouTube. No YouTube vocês também já sabem, eu sempre peço para vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, porque assim os vídeos vão chegar para vocês em primeira mão, assim que a gente postar e vocês ajudam a gente também. Esse episódio de hoje tem o apoio de grandes marcas, grandes empresas, uma delas é a Goldnet, a ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho, tem também a Clínica Veterinária Alquimia e o Restaurante Tempero do Chef. Falando da nossa convidada de hoje, ela é administradora, empreendedora no ramo da beleza há mais de 23 anos, ela é guardiana, mãe, esposa e muito conhecida em São Gotardo. Seja bem-vinda, Cristiane Oliveira, acho que não condiz Cristiane, Cris Oliveira. Bem-vinda, Cris. Obrigada, PH, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. É, bom dia, olá, tudo bem? Cris, que bom que você aceitou o nosso convite, né, é uma honra ter você aqui, ouvir essa história, né, então bora lá conversar e você está muito quietinha, você não é assim, não estou entendendo o que está acontecendo, essa pose toda. Pediram para ficar bem comportada. Ah, é? Te fizeram, te passaram um script antes? Não, não, mas a gente vai puxar essa linguinha durante esse episódio. PH Vídeo está doido para saber. Você tem uma fofoquinha para me contar, para começar, assim, o episódio? Nada. Nada de fofoca, o Francisco começou a engatinhar. Não, uma boa notícia. A gente acompanha o Francisco nas redes sociais. Cris, mas a ideia aqui do PA Cast é realmente ouvir sua história de uma forma leve, né, espontânea, contar a história, bater papo. Para isso, fique à vontade. Temos aqui várias delícias do restaurante Tempero do Chef. Vamos ver o que a gente tem aqui? Vou mostrar para a galera, para vocês passarem vontade, né? E eu realmente aguei a boca agora. Isso é uma tortura. Você gosta? Não, adoro. Eu não sei se é peixe ou frango, mas é peixe. Deu para ver. Tilape ela do Tempero do Chef. Soraya e o Alexandre arrasam demais. Esse é o melhor sanduíche da vida. É o melhor sanduíche da vida. Peçam. É o melhor. Não peçam, vicia. É, eu estou com fome. Batatinha. E a sobremesa tem até o... Como você chama? Geladinho? Geladinho de pudim congelado, pudim gelado. Maravilha. Esse é o de pudim. Soraya sabe que eu amo. É o melhor que existe na vida. Ah, não está explicado. A Soraya sabe que eu amo. Completo, né? Eu gosto muito de ninho com a Nutella. Eu sou do padrão. Pudim, para mim, é o melhor. Indiscutível. E assim, você é assídua no Tempero do Chef, né? Muito. Sempre está ali, almoço, janta... Pedido. Olha que eu não estou lá. Estão lá. Manda para o salão. Manda. Esse sanduíche, todo dia que eu fico até tarde no salão, a gente pede, porque é prático, é fácil comer, não dá indigestão. E proteína, né? Então... Tempero do Chef é um apoiador PHCast, né? Está com a gente desde a primeira temporada. E eles são um sucesso. São um sucesso. Fica a dica para vocês. Vamos falar várias vezes aí do restaurante Tempero do Chef. Abração para a Soraya, para o Alexandre, para toda a equipe do Tempero do Chef. Muito obrigado. A gente vai degustar tudo aqui, né, Cris? Ou? Essa parte é melhor. E vocês que estão com vontade aí de casa, quem está assistindo, vão no Tempero do Chef ou façam seu pedido online. E resolve facinho. Cris, para começar a nossa conversa oficialmente, eu queria que você se apresentasse, assim, nas suas palavras, né? Depois a gente vai destrinchando as características principais aí. Então, eu sou o Cristiane. Pouquíssimas pessoas me chamam de Cristiane. Quando fala Cristiane, é Cristiane Daniela, porque a minha mãe é muito criativa. Cristiane Daniela? É, Cristiane Daniela. Às vezes sai um Cristiane, mas 99,9% das pessoas falam Cris. Cris, o salão. Há 23 anos aí, nesse ramo da beleza, né, Cris? 23 anos. Deixando a beleza das mulheres e de quem passa pelo salão da Cris aprimorada. A gente pode falar assim? Sim. Realçando o que ela já tem de bonito. Tem um slogan pronto. Bonito é estar bem, né? E aí, continue. Eu sou natural de guarda dos ferreiros. Guardiana. Sou guardiana registrada em documento. Nenhum documento meu consta que eu sou de São Gotardo. Eu sou da guarda, registrada no cartório Noé Galvão. Meu passaporte, naturalidade, guarda dos ferreiros. Então, eu sempre falo, guarda, eu tenho um compadre, vamos dizer assim, que eu falo, não tenho inveja de nada seu, mas se é da guarda, me inveja, porque eu sou de São Gotardo e eu queria ser da guarda. Agora eu fiquei na dúvida, não sei se da minha mãe era ou da guarda, porque a gente resolveu muita coisa nesse cartório do Noé. Nós somos meio parentes, né? Um parente aí que eu não sei explicar como, mas como. Não sei explicar a gente... É, parente. A partir de parente, terceira, parente para os quintos e vira parente e tudo. É, tudo parente. É um monte de gente. Na verdade, eu nasci em São Gotardo, né? Mas eu fui registrada na guarda, então... Ah, entendi. Não é que eu nasci na guarda, eu fui registrada na guarda. Mas você morou na guarda? Eu morei na guarda até os cinco anos de idade. Meu pai, natural, na guarda. Meu avô, até hoje, 90% da família do meu pai mora na guarda. Eu vejo que vocês são muito próximos, assim, né? Sempre está junto. Sim, é uma família muito unida. E é uma família grande, né? De reunir, de fazer final do ano. Eu acho... É, eu não conheço alguém que tenha família, assim, uma peculiaridade. Meu avô teve 11 filhos homens. Ele não teve nenhuma mulher, só homem. Um time de futebol. E você está seguindo no mesmo caminho, né? Já está no terceiro. No terceiro. Eu acho que se eu tiver 10, vão ser 10 homens. Na família do meu marido, a última menina nasceu tem 21 anos. A minha sogra tem 15 netos. Três meninas. O resto, tudo homem. E é família grande dos dois lados, então? Dos dois lados. Cris, você é uma mulher, então, casada. Mãe de três filhos. Mãe de três filhos. Já sou vovó, né? João Antônio está a caminho. Não falei sobre isso. Eu fiquei na doida. E eu disse assim, gente, será que eu estou confundindo as pessoas? Não, o João Antônio está a caminho, se Deus quiser, em janeiro, está aí conosco. Francisco foi promovido a Titio. Com quantos meses que eu fui promovido a Titio? Eu tinha seis meses, né? Eu estava com seis meses quando... Hoje ele tem quanto? Hoje ele está com oito meses. Oito meses. Oito meses. Vão crescer juntos, né? Não, vão crescer juntos. Vão ser igual irmãos, primos. É. Eu acho que eles vão contar que são primos. Não vai falar que ele é tio, não. Eu acho que não. Mas eu vou ensinar ele a falar benção. Ô Cris, e falando um pouquinho, assim, resumidamente da sua parte profissional. Hoje você é formada de administração. Você falou que é pós-graduada num negócio muito chique dos Estados Unidos, Nova York. E eu falei, gente, que é isso? Não, eu fiz a minha graduação em administração de empresa. Eu fiz o MBA de gestão. Confundi tudo agora. E fiz curso de especialização em maquiagem na Makeup Forever de Nova York. O que é uma das maiores academias de maquiagem do mundo. Então, isso foi em 2015. E fora os cursos... Que não param, né? De curso de maquiagem eu devo ter mais que um pós-doctor. Eu devo ter umas 500 horas de curso de maquiagem. Eu faço muito curso. Eu gosto muito de estudar. E as técnicas vão melhorando? Vai mudando, né? E acaba que, assim... De olhar, assim... Eu tento ser bem clássica. Assim, eu não sou aquela pessoa muito ousada em algumas coisas. Não, mas tem fotos que eu olho de noivas que eu arrumei há anos atrás. Eu falo, gente, por que eu fiz isso? E algumas eu olho e falo, nossa, tá bonito até hoje. Que bom. Então, assim... Acontece, sim, claro. As técnicas mudam muito. Quando eu fiz o curso em 2015 em Nova York, no Brasil, usava muito, muito aquele cut crazy, né? Aquela maquiagem muito marcada, aqueles recortes, maquiagem colorida. E quando eu cheguei lá, a maquiagem lá era aquela, assim... Nossa, você tá maquiado? Levinha. Levíssima, cara lavada. Aquele glam que eu olhava e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Gastei tanto dinheiro pra fazer um curso desse. A primeira semana foi assim, mas na segunda semana eu já me apaixonei com aquilo. E aí que eu fui vendo tanto que, assim, acrescentou. Foi muito bom pra mim esse curso. E eu uso muito as técnicas que eu aprendi lá. Eu uso no meu dia a dia. E hoje, que no Brasil tá usando muito esse método, essa maquiagem mais glam, essa coisa mais leve. Eu vejo, assim, meu curso faz sentido todos os dias. Valeu cada centavo do investimento que eu fiz. E você também é, hoje, é cabeleireira também, né? Sou cabeleireira. Minhas especialidades são mestras, né? Eu sou colorista, vamos dizer assim. Eu faço tudo, mas a minha especialidade é colorista. Então, eu uso cores na maquiagem, eu uso cores no cabelo, né? Pra fazer correção de cores e aí por diante. Ô, Cris, antes da gente falar um pouco mais dessa parte profissional, eu queria falar sobre a Cris família, né? A infância da Cris. Você começou a falar um pouco sobre isso. E eu quero deixar um pouquinho dessa parte profissional um pouco mais pra frente pra gente entender a sua essência. Você falou que morou na guarda até os cinco anos. Até os cinco anos de idade eu morei na guarda. Família muito pobre, pobre mesmo, muito humilde. Meu pai e minha mãe, meu pai trabalhava na roça, minha mãe também, apanhava café, arrancava cenoura, trabalhava serviço de campo mesmo. Minha mãe, naquela época, ia trabalhar de caminhão, era aquele pau de arado, né? Não tinha ônibus igual tem hoje, não tinha estrutura que tem hoje. Várias vezes a gente foi, eu fui com a minha mãe, minha irmã também foi. E, assim, era muito sofrido, muito sofrido mesmo. A gente, literalmente, vendia o almoço pra comprar janta. Era aquela luta, era muita, muita luta. E meu pai resolveu fazer um curso de barbeiro. Ele foi pra Belo Horizonte, fez um curso de barbeiro, voltou e resolveu mudar pra São Gotardo. Alugaram uma casa ali na esquina do colégio, eu lembro ali a casa da Tininha. A gente morava no fundo da casa e meu pai cortava cabelo na frente. Deu super certo, meu pai foi barbeiro ali durante, acho que uns 20 anos. E eu vim, era pertinho do Baleno, estudei no Baleno até a quarta série. Da quarta série, a quinta série, eu passei pro colégio estadual, né? Que era debaixo da escola. E ali eu estudei a vida toda. Aí, depois de uns 10 anos morando em São Gotardo, meu pai conseguiu construir uma casa, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, né? Do lado da escola Zacaetano. Eu cheguei a mudar pra escola Zacaetano. Então, eu fiz oitava série. Oitava série foi lá no Zacaetano. Depois eu voltei pro colégio. Então, eu tenho uma turma de colegas de sala lá do Zacaetano e tenho uma turma do colégio. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha irmã mais velha tem 3 anos mais velha que eu. Ela começou a trabalhar, eu também queria trabalhar. Vocês são 3 irmãs, né? 3 irmãs. A Jaqueline, que é mais velha que eu, 3 anos. E a Aline, que é mais nova que eu, 5 anos. Você é a do meio, então? Eu sou a do meio. Por mais, todo mundo acha que eu sou a mais velha. E eu trabalhei de tudo. Já fui babá, já fui empregada doméstica, trabalhei em loja, trabalhei na roça com a minha mãe. Eu já fiz de tudo um pouco. E você começou a trabalhar nova, então? Quantos anos? Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a ser babá. Tipo assim, naquela época... Era normal. Era normal. Inclusive, uma das meninas que eu fui babá se casou ano passado e se arrumou comigo. Olha só. Quem é aquele? A Gabriela. A Gabriela, que foi inclusive candidata à Rainha Fernanda. A Gabriela Melo. Fui babá dela, ela tinha 1 ano de idade. Olha só. E assim, ela sempre muito meiga e uma gracinha. Eu estava em janeiro. Eu estava no casamento. É. Foi janeiro. Bateu bem na data que o Francisco nasceu. O Francisco nasceu dia 15 de janeiro, ela casou dia 20 de janeiro. Foi mesmo. Foi no início do ano. E assim, eu fiz questão de ir lá, de ver, dar os meus toques, os meus pitacos, que as meninas fizeram com excelência o trabalho. Mas assim, eu tive que ir lá dar um pitacozinho. Dar uma olhadinha pra ver que estava tudo certo. E eu trabalhei em loja de roupa, eu trabalhei... Eu trabalhei, eu já fui pra roça, trabalhei com a minha mãe, trabalhei no alho, eu já fiz de tudo um pouco. Estudei, na verdade... Como que... Você falou da parte de trabalho, que você começou a trabalhar muito criança, né? Sim. Assim, como babá ali. Por mais que é um trabalho, entre aspas, às vezes até mais tranquilo, né? Era brincando ali com a criança. É, porque eram duas crianças, né? Sim, duas crianças. Uma coisa muito informal ali, era uma... Eu era paga pra brincar com a menina, mas assim... Daquele jeito, né? Mas como que eram as suas brincadeiras, de fato? Assim, tirando essa parte de... Você gostava de... Gostava, brincava, né? Não tem cara de ter muitos puletos. É, não. Brincava. Brincava de cavalinho, corria. Brincava com ela. Era com a menina de brincar na rua. É, não. O pai dela era bravo. Não, tá. Mas assim, no geral... No geral, na rua, Avenida Dalila, antigamente, tinha aquelas árvores. De Copa Grande, né? Não era daqueles coqueiros que tem ali, né? Não lembro. Onde é o Dalila hoje? Tinha uma empresa que chamava Max Diesel. O Castelo dos Brinquedos era do lado da igreja. Na igreja na Sorte Fátima. E morava todo mundo ali. Minha avó mora ali a vida toda, né? Na avó, parte mãe. E eu brincava de roubar bandeira, de bete, de trolley, de carrinho... Hoje chama carrinho de rolimã. Na época era trolley, né? Machucava o dedo. E arrancava as cabeças do dedo. O menino chorava. E um ia brincar, o outro não. Então, assim, a tarde, tipo, dava umas seis horas da tarde, ninguém passava de carro na rua. Elas brincavam ali de queimada. A molecada da rua toda brincou muito ali. A minha infância foi muito baseada nessas brincadeiras ali na rua. Eu escuto muito aqui no PEC, as pessoas falarem isso, assim, de infância na rua, de brincadeiras. E hoje em dia não existe isso mais, né? Você... Não sei se os seus filhos pegaram isso. Não, eu participei... Não, meus filhos não tiveram essa fase, né? Até porque é outra realidade. Na época, meu pai tinha um salão ali, uma barbearia na esquina do colégio São Pildésimo. E aquela... A calçada do colégio era a nossa pista de... Nós tínhamos um... Um jipinho, um tipo um velotrol maiorzinho. A gente subia três meninas naquele ali e descia a ladeira abaixo, como se diz. Ali parava naquela loja esquinão. Se tivesse passancar na rua, ia atropelar todo mundo. Ia com Deus. Não tinha muito... Era Deus que vigiava mesmo. Ali na rua de cima do colégio também, ali na Minas Gerais. Sim. Então a gente contornava o colégio todo ali. Eu morava na esquina. Praticamente era só a minha casa na esquina. E era o dia inteiro, assim. Tinha a minha casa e a casa ali da Michele. Tinha umas três casas ali só. Então nós brincavamos todo mundo ali na rua. A tarde inteira não, porque minha mãe ia trabalhar na roça. A gente tinha que arrumar a casa. Tinha que fazer as coisas. Então a hora que sobrava tempo ou que a gente malandrava, a gente fazia isso. Corria, arrumava tudo rápido pra poder ir brincar. Isso. Na esquina da frente ali tinha o barzinho de Soraides. Porque ele vendia chebec, chup-chup, guaranazinho no saquinho. Então quando a gente tinha uma pratinha, meu vô sempre dava uma pratinha pra gente. Sempre. Meu vô todo dia chegava perto dele e dava uma pratinha escondidinha. Dava uma moedinha e a gente corria todo mundo lá pro mercadinho ali. Tinha o da Marli na esquina, tinha o do Soraides embaixo, do Telê. Aquela região ali. A gente brincou ali a vida toda. Toda uma coisa, assim. O jeito que você falando, assim, remete muito à cidade pequena. Sim. Aquela coisa, assim. Todo mundo conhece todo mundo. Eu lembro que teve uma vez que teve uma gincana. A prefeitura fez uma gincana, envolveu todas as escolas. Não sei muito bem como que foi, não. Eu sei que cada equipe era responsável por tomar conta de uma rua da cidade. E a minha equipe ficou responsável por tomar conta da rua da Avenida da Sra. de Fátima. A gente tinha que manter a rua limpa, a rua bonita. Gente, a gente amava ir pra rua porque os vizinhos todos faziam suco, faziam pipoca. Pra vocês limpar a rua. Então, aquilo era uma festa. Foi muito bom essa época. Foi uma época, assim, que pra mim durou muito pouco porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas, assim, o tempo que tinha a gente tava ali brincando. A infância foi bem baseada nisso. Você tá lembrando disso. É porque marcou de alguma forma. E no domingo, é engraçado que, assim, quando meu pai veio pra São Gotal, a gente não tinha nada. Nada mesmo. Então, assim, meu pai tinha uma bicicleta monarca. Ele ia pra guarda todos os domingos na bicicleta. Aí, levava eu e a Jaqueline, minha irmã, na bicicleta com ele pra guarda. Daqui até na guarda? Daqui na guarda. Nós na monarca com ele. Três pessoas. Três pessoas. Eu lembro que teve uma vez que aí meu pai improvisou uma cadeirinha na frente. Eu sentava na cadeirinha da frente. A minha mãe foi sentada no cano da bicicleta ali. Eu acho que ali minha irmã, não lembro. E a outra na garupa. E foi daqui na guarda. Saímos daqui, tipo, cinco horas da manhã até seis e pouquinho. A gente tava sete horas tava na guarda. E a gente ia lá pros gomos, lá, onde era a roça do meu avô Chico, né? Não sei se você deve saber mais ou menos onde é. Chico Camelo. Passava ali o cemitério da guarda e descia aqui as morras ali. Era ladeira abaixo. A gente ia de bicicleta e voltava. Aí as coisas começaram a melhorar. Minha mãe começou a ir de ônibus depois. A gente ia de bicicleta. Meu pai, minha irmã aprendeu a andar de bicicleta. Meu pai arrumou uma bicicleta pra ela ir de bicicleta. Aí depois nasceu minha outra irmã, já era maiorzinha também. E aí foi. Depois meu pai comprou um fusca. a vida nossa com esse fusca vermelho era tudo de bônus. Meu pai tinha um fusca vermelho e meu tio tinha uma Brasília Marela. Todo fim de semana a gente ia pra um rio. Tal dos corvos, né? Era a diversão. Era a diversão. Pulava esse pão, andava em ponte. Não tinha esse risco que tem hoje. Era tudo diferente. Eu fico pensando hoje em dia, assim, as crianças, as novas gerações que estão chegando não é só celular, é só tecnologia. Não, não tinha celular. Não tem nada, né? Mal tinha televisão colorida. As televisão era preta e branca. Aquelas caixas óticas, tubão, é. Então, assim, quando comprou uma televisão de 20 polegadas nós fizemos festa. Era tudo muito pobre. A situação era muito difícil, né? E minha mãe sempre trabalhou muito. Ele lembra que eles construíram a casa. Então, assim, foi... Sua mãe, eu sei que você tem ela ainda. Seu pai também é vivo? Tem, os dois. Os dois são vivos. Os dois são vivos. Sua mãe, a gente vê ela, assim, e já remete a vocês três, irmãs. Eu não sei se é porquê. Parece. A fisionomia dela pra mim é muito marcante. É, na verdade, assim, eu sou a que menos parece com a minha mãe fisicamente, né? A fisionomia nossa, eu sou a que menos parece. Eu pareço mais com o pessoal do meu pai. Mas o sistema e o gênio eu sou a cópia de minha mãe piorada, né? Eu falo, nossa, eu vejo eu fazendo as coisas, eu falo, nossa, tô igual a minha mãe. Cris, você sempre foi comunicativa? Desde pequena? Não. Eu sofri muito bullying na escola, muito, muito bullying na escola. Eu era que a minha era feia, encardida. Só que eu sempre estudei na sala de... Antigamente, era separado as turmas. Os alunos bons iam pra turma A e a classe A, ricos, iam pra turma A, A, B. C, D e E eram os ruins, os ruins de escola e os... Hoje em dia não tem essa divisão mais, não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também era da sala A. Mas eu tive. Mas era por estudar mesmo. Eu fui mais da B do que da A. Mas então, assim, na minha sala sempre estudou, estudei com pessoas de poder aquisitivo muito maior do que o meu, pessoas, assim, que nunca pensaram em trabalhar, eles tinham doméstico em casa, eles não eram domésticos, eu trabalhava de doméstico. Então, assim, eu estudei com pessoas de nível social muito diferente. Então, eu sofri muito bullying, muito bullying por não ter uma roupa, por não ter aquele sapato, aquela mochila da company. Eu tenho pavor dela até hoje. Eu odeio a mochila da company. Essa eu não tô sabendo qual que é, não. Isso é novo. Era uma mochila da... É como se fosse uma Kipling hoje. Então, assim, só quem era realmente rico, quem tinha merida burguesia que tinha condição. E o Mau Mau tinha uma mochila jeans. E aquilo, a galera, molecada na época, nem sabia que era bullying, abusava daquilo, aquele tênis bamba, que era conga. Era o que a gente podia ter, né? Então, não tinha muita condição. Mas você estudava, era bom, era... Eu nunca fui estudar em casa. Nunca. O que eu aprendi era na escola. Não aprendi na escola, tchau. Em casa não era de escola. Mas ia bem, né? Porque tava nas melhores turmas. Não, ia bem. Eu sempre fui assim. Até uma época foi mais revolta, assim, comecei a matar a aula. Adolescência foi mais complicada. Aí, depois, eu comecei a trabalhar o dia todo, eu passei pra noite. Aí, era uma turma, assim, que forçava menos. Porque os alunos, todo mundo trabalhava muito. Muitos professores nem forçavam tanto, porque todo mundo tava muito cansado. Mas foi uma época muito boa. Tive momentos muito felizes ali no colégio. Eu te perguntei sobre comunicação. Hoje, eu te acho uma mulher muito comunicativa. É uma percepção minha. Isso começou a mudar quando você começou a trabalhar? Acho que a minha profissão me fez. A vida me fez ficar forte, né? A gente meio que calça uma ferradura, uma armadura. E vai. Vai mudando, né? A gente conversou outro dia lá na festa da cidade sobre isso. Quanto que a minha comunicação mudou durante esses anos que eu tô trabalhando com isso. Nós evoluímos, assim, a cada dia. A minha meta é evoluir, é superar eu mesma. Então, amanhã, eu quero ser melhor do que eu fui hoje. e hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então, assim, minha superação é comigo mesmo. E eu sou muito crítica. Sou muito crítica. Eu me auto-critico, eu me auto-avali o tempo inteiro. E até mesmo, assim, português, eu aprendi muito na marra. Falava muito errado. Ainda falo, mas, assim, era pior. E cliente corrigia... Situações desconfortáveis. Situações desconfortáveis me fizeram querer aprender e querer mudar, querer evoluir. Então, foram coisas que a vida foi ensinando. Eu fiquei grávida muito cedo, né? Eu fiquei grávida com 16 anos. Fui mãe com 17. Aos 20, eu já tinha o meu segundo filho. Você amadureceu muito jovem. Eu fui obrigada a amadurecer muito jovem. Na verdade, eu falo que eu sou mãe dos meninos, eu tenho meus meninos, eu criei eles e tudo, mas eu não vi. Você me perguntar, assim, quando que o Nicolas começou a andar? Eu já não lembro mais. Não tem lembrança? Algumas coisas, a gente anotou e tudo, mas se falar a lembrança de ver aquilo acontecer, não, porque eu trabalhava muito. Eu lembro que quando eu tive o Tales, eu ia pra casa, eu fazia unha de casa em casa e eu ia pra casa, eu deixava o Tales na casa da minha avó seis horas da manhã. Eu descia todo dia, porrava no carrinho, deixava na casa da minha avó seis horas da manhã e ia fazer unha nas casas das pessoas. Acabava as unhas, voltava, pegava ele e ia pra casa. Então, assim, ele ficou grande parte da vida dele com a minha avó, que é bisavó dele, né? E a minha avó cuidou dele, assim, minha mãe sempre trabalhou muito, então a minha avó já não trabalhava fora, trabalhava fora. Então ficou com a avó. A minha avó lavava roupa, passava roupa fora, né? Então, assim, acabou que me ajudou muito. E o Nicolas já foi uma fase menos complicada porque o Daneval já estava junto comigo. eu já morava com o Daneval. O Thales eu morava na casa da minha mãe na época de um Thales. Você não tinha casado ainda? Não tinha casado. O Thales tem, vai fazer 23 anos e eu de casada eu tenho 17 anos de casada. Então você ficou, mas vocês estavam juntos? Sim. Você e o Daneval? Sim. Estávamos juntos. Só que ele... Só que cada um no seu lugar. Ele morava nos Estados Unidos na época. Ah, tem esse detalhe, eu não sabia. Ele morava nos... Eu fiquei grávida em uma das vindas dele aqui, eu conheci ele aqui, eu fiquei grávida nesse período quando ele foi embora... Então não era um relacionamento, uma coisa, um negócio meio escapulido. É uma história para outro podcast que dá uma novela. Mas enfim... Eu descobri que eu estava grávida, eu estava grávida de quatro meses já. Ele já morava nos Estados Unidos. E você tinha contato com ele? Tinha. Tinha contato com ele. Eu fico imaginando o susto. Multiplica. uma menina de dezesseis anos. E ele tinha trinta na época. Então assim... Ainda bem que está ali no dezesseis. Foi uma época muito sofrida, eu sofri muito, mas assim, eu tive um apoio muito grande da família dele. A família dele me apoiou muito na época. Eu lembro que tomei a Efigênia, onde eu ia, como o Denéval não morava aqui... Estavam ali para te amparar mesmo. Eu era o rabo do Tomé da Efigênia. A Roça estava junto, o Francisco estava junto, meu sogro, minha sogra andava muito comigo. Então assim, eles me apoiaram muito, me ajudou muito. Minha família me ajudou e a família do Denéval também me ajudou muito na época. Mas de início eles assustaram também, provavelmente, os seus pais. Eles não me conheciam. Mas seus pais, no caso? Mais ainda. Queria te matar. Porque eles não conheciam o Denéval. É uma história longa para outras situações. Tudo bem, vamos lá. Eu com 20 anos eu já tinha... O Denéval morava nos Estados Unidos, ele veio no Brasil em dezembro. O Thales nasceu em novembro, ele veio em dezembro. Ele veio, ele queria comprar uma padaria em Brasília, o negócio não deu certo. Nós íamos mudar para Brasília, o negócio não deu certo e deu a louca e foi embora de novo. Eu fiquei com o Thales aqui com cinco meses sozinha novamente. E aí eu comecei a trabalhar. Na época eu trabalhei no Kansai, que era um salão da Cristina, a Cristina e do Wilson, né? Eu trabalhei com ela acho que uns três anos. E aí o Denéval morava nos Estados Unidos, eu ficava aqui, então o Thales ficava com a minha avó e eu trabalhava, eu só trabalhava porque eu não saía de casa. Porque eu não tinha, como se diz, eu saía para casa da minha sogra, para a Rosta, coisas assim, eu já trabalho. Então eu trabalhei muito nessa época. O Denéval voltou para o aniversário de dois anos do Thales. O Thales fez dois anos, a festa dele foi dia 15 de novembro, o aniversário dele é 20. Dia 15 de novembro, dia 6 de janeiro, eu já estava morando com o Denéval, descobri que estava grávida novamente. Nada planejado de novo. Nada planejado de novo. E aí veio o Nicolas, quando o Tiago, meu filhado nasceu, o filho do Efigênio também nascer, eles nos convidaram para ser padrinhos, eu sou madrinha do Tiago e do... Dessa vez ele ficou, o Denéval. Ele veio, ficou, começou a mexer com gado, tirava leite e tudo. E aí, eu fui convidada para ser madrinha, nós somos padrinhos e naquela época, não sei se até hoje é assim, não podia amasiados batizarem. Os padrinhos tinham que ser casados. Mas o padre Antônio Carlos falou, não, ele falou com a minha cunhada, para mandar eles virem aqui que eu vou batizar, só manda eles virem aqui e conversar conosco. Nós fomos, eu e o Denéval, fomos lá conversar com o padre, né? Conversa, vai, conversa, vem, o padre perguntou como que era o nosso relacionamento, aí ele perguntou, por que vocês não casaram? Nós olhamos um para a cara do outro e tipo, não sei, não sei, não tinha dinheiro, não sei. Então, vocês podem arrumar o casamento a hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem que eu vou casar, vocês não vão pagar nada. Por que? Será que ele reagiu assim? Tipo, não casou por quê? Porque, na verdade, a missão dele era essa, né? Tipo assim... Ele queria unir os casais mesmo. Ele queria unir os casais. E aí, nós organizamos... Eu vou comer uma batatinha aqui da Soraya. Nós organizamos o casamento. Assim, foi tudo muito... Nós íamos casar só tipo um comunitário, depois nós resolvemos fazer vestir de noiva, arrumar padrinhos, casamos. Não fizemos festa. O maior arrependimento que eu tenho da minha vida foi de não ter feito festa quando eu casei. É, porque você é toda animadona dos eventos. Sim, mas na época eu queria trocar de carro. Tinha outras prioridades. Eu queria viajar, eu queria arrumar minha casa. mas se passaram 23 anos, passaram já 17 anos, né? Eu continuo querendo trocar de carro, eu continuo querendo viajar e continuo querendo arrumar casa. Então isso eu tenho a vida toda pra fazer. E a festa do casamento era aquele momento. Então eu pulei uma fase por uma coisa que naquela época eu não tinha maturidade pra falar, eu quero fazer e vou fazer. Então é uma coisa que eu me arrependo. E com isso eu aprendi uma coisa, eu quero arrepender do que eu fiz, não do que eu não fiz. Se eu tivesse feita, arrependi, pronto, fiz. O dinheiro recupera, né? Exatamente. Então foi uma das coisas que na época a gente não fez e tá tudo certo. E aí nós batizamos o Tiago. Não, não tá tudo certo, né? Tá lembrando até hoje. Fiz assim, passou. Você pode fazer um... Uma inovação de box, boda. Exato, um boda de... Já vai fazer quantas... Eu tô com 18 anos de casada, né? O 25 é prata, né? Mas todo ano tem uma boda. 7 anos. Não, tem que esperar o Nicolas formar, né? Vamos medir água e fubar, né? Tá colocando outras prioridades agora. Tá vendo? De novo. Olha, quando eu tiver com 25 anos de casado, aí a gente faz as bodas, né? Pode, pode ser. Aí já é o Francisco. Entrando na escola, a informatura do Francisco. Não, mas aí vai dar um tempinho, né? Vamos preparar desde agora. Aí o Nicolas já vai não estar mais... Se Deus quiser, ele já vai estar andando com as próprias pernas, o Tales também. Então vai ter aliviado um pouco mais. Então tá bom. E aí foi. Aí eu comecei, eu trabalhei no salão no Kansai, depois eu saí do Kansai, comecei a montar um salão ali perto do Correio Central ali, eu montei ele num cômodozinho pequenininho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tá falando sobre o início da sua carreira, né? Você começou como babá, mas trabalhou em várias coisas. Tá, meu primeiro... Meu pai era barbeiro e eu sempre fui muito curiosa. Sempre. É isso que eu queria te perguntar. Eu via meu pai cortar cabelo e queria aprender a cortar. Meu pai começou a me ensinar a cortar, cortando dele, né? Vem cá, aqui, minha filha, mede o dedo, tudo. E meu pai era que tipo, barbeiro. Meu pai não era aquele cabeleireiro, era barbeiro mesmo. O cliente ia, fazia barba, eu lembro que colocava um papel higiênico assim. Na época não tinha essas coisas que tem hoje, né? Passava aquela vassourinha, espuminha, tudo. E como o salão dele era muito bem localizado, sempre passava as pessoas e falavam tem uma manicure por aqui, tem uma manicure. E eu já vi ali e falei, opa. Já tinha a cabeça empreendedora. E a prefeitura lançou, sabe esses cursos que fazem Sebrae, Senai? Eu não lembro muito bem. A prefeitura lançou algum curso e eu fui fazer um curso de manicure pela prefeitura, fiz o curso e comecei a fazer unhas. E aí da unha eu vim trabalhar no Kansai. Enquanto eu trabalhei no Kansai, eu fiz muito curso na área de cabelo. Porque acaba que a Cristina queria fazer o curso e as meninas, às vezes, não queriam ir com ela. Não queria ir. Ah, não quero gastar. Como o Deneval não morava aqui, eu aproveitava e ia com ela. Por mais que eu não atuasse na área naquela época, eu ia fazer curso de cabelo. Eu lembro que eu fiz curso de coloração pessoal naquela época. Lá atrás eu tinha feito. Não tão completo como é hoje, mas naquela época a gente já sabia identificar quente, frio, tonalidade neutra. A gente já sabia fazer alguma coisa E faz total diferença na nossa profissão. Faz total diferença na minha profissão. Então eu estudei muito nessa época. E aí a Cristina resolveu ir embora. O salão desfez. E eu fui, montei o salão ali perto do Correio Central. Eu não tinha nada. Eu tinha uma mesa de... Eu tinha duas cadeirinhas daquelas de bar, aquelas brancas. E na época eu tinha uma cliente que trabalhava numa farmácia. E na farmácia tinha... Vendia esmalte lá, não lembro a marca. E tinha uma promoção de uma raspadinha. Você comprava três esmaltes, ganhava raspadinha. Eu ganhei a mesa de manicure. Olha só. Foi aí que eu comecei. Ganhei a mesa de manicure da farmácia, comecei. Aí eu peguei o sofá da casa da minha mãe, levei pra lá. Tirei o sofá da casa da minha mãe, foi sem sofá. Mas eu levei pras clientes sentar. E aí foi acontecendo. Foi crescendo. Aí eu tive o salão ali no cômodo do seu Lázaro Teixeira, que é ali perto do Correio Central. Dali eu passei pra ali perto onde era a loja da Jaina, na Avenida do Clube. Não, não vou saber. Em frente ao bar do Duduia. Hoje é o Starbucks. Hum, sei. Aquele cômodo menor. Eu trabalhei fazendo unha ali, coloquei unha em depilação. Aí ali começou a ficar pequeno. Eu conheci a Carla, que é casada com o Volmar. Ela veio de Patos pra cá. E ela fazia sobrancelhas. Ela foi ser minha cliente de unha e a gente acabou fazendo uma parceria e alugamos um cômodo maior. Que é a da Lurdinha da Sorveteria, que foi ali do lado da sacola cheia, na nossa Irfranco. Então eu fiquei ali no cômodo do Lurdinha, eu acho que uns cinco anos. Então você começou com unha, aí agregou a depilação. Depois da depilação aumentou a sobrancelha e aí aumentou o cabelo. Aí depois aumentou o cabelo e aí foi crescendo. E aí eu parei, eu tive que parar a unha e eu não parei a unha porque eu queria parar. Aconteceu episódios, fatos que eu tinha cabeleireiros que trabalhavam pra mim e eles simplesmente, era um dia que tinha um casamento badalado na cidade e eles não compareceram pra trabalhar. Você teve que parar tudo e fazer o cabelo. E aí foi onde começou e eu nunca mais parei. Mas você não sabia medir com cabelo? Sabia. Eu já sabia. Eu fazia unha, mas eu coordenava a equipe do cabelo. Eu sabia parte de colorimetria, eu sabia toda cor. Ah, eu quero pintar o cabelo. Que cor que é? O cabeleireiro que trabalhava comigo sabia aplicar. Você não sabia escolher a cor. Mas ele não sabia manipular. Então eu manipulava e ela aplicava. E aí eu fiz curso de maquiagem na época com a Beatriz Amorim que ela era o que existia de mais bambambam de maquiagem na região. Aquelas sombras, asas de borboleta, brilhosas, aquelas coisas. E aí eu conheci, aí eu era no combo da Lurdinha, na sorveteria, né? A Lurdinha que na época também fazia parte da D100. E aí a Lurdinha me convidou pra patrocinar as meninas da FENACEN. Foi onde eu comecei a fazer. A Lurdinha, a Daniela, a Daniela Almeida na época também fazia parte... Naquela época você já tava nesses projetos? Eu já estava. E assim, trabalhava muito, corria muito, participei assim de FENACEN desde... A Daniela eu lembro que era mais ou menos 2007, por aí, né? Não lembro, não. Foi no ano da Laís Amaral e da Miriam. Acho que foi o primeiro ano que eu peguei. A Raíssa da Lurdinha, a Raíssa e a irmã do Lander, a Laís Amaral e a Miriam. Então foi no ano delas ali que eu comecei. Nossa, ela é criança. E aí foi acontecendo. Aí o combo da Lurdinha ficou pequeno pra mim, a conta certa era de frente, a conta certa saiu e mudou pra onde ela é hoje. E eu peguei a casa toda pra mim. Só que a casa tava muito velha, tava assim, muito destruída. E tudo que eu fazia eu reformava na casa, eu gastava na casa. Eu gastava muito na casa. E eu lembro que teve uma época, a Sabrina, advogada, ela era minha cliente, e ela chegava e falava, Cris, para de quebrar a parede, para de gastar dinheiro aqui, você tá gastando dinheiro aqui todo dia que eu venho que você tá reformando, para. E ela brigava comigo, não é seu, para de colocar dinheiro. E ela brigava comigo, a gente tinha uma amizade muito boa naquela época, e ela brigava e ficava firme comigo. Eu falava, Sabrina, mas eu não aguento essa bagunça e tudo, porque eu queria arrumar, queria melhorar. O ambiente legal, né? Eu comecei a atender noivas, a gente vai começando a melhorar, conhecer coisas melhores. E teve um acontecido que na época eu tinha 11 pessoas trabalhando comigo. Entre manicures, secretárias, eu tinha a loja do lado, né? A cereja doce era uma lojinha do lado. Eu tinha 11 pessoas trabalhando comigo, no mesmo dia, seis pediram conta. É, foi um complô. Vamos derrubar a crise. Seis pediram conta no mesmo dia. Três eram muito boas de serviço. Três eram espetáculos, mas três estavam pegando carona. E é claro, não ia dar certo. Queriam montar o salão delas. Saíram e montaram o salão, só que as três que trabalhavam muito e eram boas de serviço, teve que carregar as três que não sabia fazer. Então, na ilusão, aí, me largaram na mão, eu sentei na mesa de manicure e voltei a fazer unha. No meio da turma tinha três manicures. Só que eu já tinha uma menina que eu estava treinando, e aí foi. Hoje, eu ainda falo que essa menina que eu treinava na época, pra mim, uma das melhores manicures que São Gotário tem. Ela é excelente manicure e ela aprendeu assim. Ela foi aprendendo, ela era copeira no salão e na hora que ela tinha um tempinho, ela queria aprender a fazer e eu ia ensinando. E ela aprendeu na marra e pra mim, hoje, ela é um espetáculo. Ela é muito boa. E essas seis pessoas saírem nesse dia só me deu mais força. Me deu muita força pra seguir. E aí eu peguei meninas, fui treinando. Tá aí a importância também de você saber fazer tudo, né? Sim. Imagina, se você não soubesse ali fazer a unha. Sim. Ficar só na gestão não ia dar certo. E eu gosto de ensinar. Eu gosto muito de ensinar. Eu acho que quando eu tô ensinando, eu tô aprendendo mais do que a pessoa que tá ali pra aprender. Então, ensinar... Às vezes, eu posso até não ser, assim, a melhor professora na paciência. Mas que eu posso te garantir que pelo menos 60% das melhores manicures de São Gotardo passou por mim. Passaram pela minha mão. E assim, eu vou te falar, tem menina boa aí, viu? E na época, eu fazia 10 pé e mão por dia. Hoje, a minha melhor manicure não faz mais que 12. 12 unhas. Seis pé e mão. Como que eu fazia? Não sei. Fazia. E eu era boa porque elas voltavam. Não arrancavam os bifão? De vez em quando arrancavam alguns, mas assim... Mas, no geral, funcionava bem. E essas meninas saíram e deram mais força. Aí nós fomos crescendo a loja. A loja vendia no início só bijuteria. Bijuteria é fodida mesmo. Bijuteria é tipo... Feira da madrugada. Não, Feira do Brás, vamos dizer. Feirinha... Feira hippie de Belo Horizonte. Era bijuteria, sim. Aí nós fomos melhorando, fomos crescendo a loja. Nós colocamos sapato, colocamos bolsa da Luz da Lua, que era uma marca, assim, super conceituada. Uma marca boa. E aí chegou no ponto que eu falei, não dá mais pra gastar dinheiro no imóvel dos outros, que eu cheguei a construir. Eu construí na garagem que tinha na casa, eu construí um cômodo gigante ali, peguei um financiamento do banco, construí. E sem combinar com a dona do lugar que, como se diz, sem descontar aluguel, só a conta mesmo. Minha conta. Eu construí, ele me deixou construir ali, claro, né? Paguei as prestações, só que chegou no ponto que eu falei, não dá. E aí eu resolvi que eu saí louco um dia e falei, eu quero comprar um terreno. E ligava pros corretores, uns nem me dava papo, tudo. Aí eu vi uma placa de ventes no lote ali em frente à academia. Passei, vi uma placa de ventes, liguei. Era um lote ou uma casa? Era um lote. Era um lote. Ali você construiu? Eu construí. Pra você ter noção, eu comprei o lote, construí e mudei em 11 meses. Ninguém acredita que eu fiz isso. Você construiu tudo em 11 meses? Você ficava lá, junto com os pedreiros, né? Toda a parte elétrica de lá, quem fez ela cortar no gesso e colocar as lâmpadas foi eu e meu marido. Todo dia, depois das seis, nós íamos pra lá e cortava gesso, media, subia na escada, colocava. Então, assim, eu sei onde passa cada fio que tem lá dentro. Você tem quantos anos? Doze anos. Doze anos atrás. Eu emagreci 18 quilos. Eu não tinha tempo pra nada que eu tinha que trabalhar, mas por quê? Eu pagava, na época, 12 anos atrás, eu pagava 2 mil reais de aluguel. O financiamento eu fiz na caixa pra construir. Detalhe, tá? Na época, eu tinha única e exclusivamente um Corolla de 60 mil reais compra e pago. Pronto. Não tinha nada além disso. O terreno custou 195 mil naquela época. Como que eu comprei? Não sei. Quanto que não vale hoje, hein? Vamos aprovar uma imobiliária agora. Eu lembro exatamente, eu participei tanto da construção que do projeto até a entrega ali, a minha ideia era fazer uma construção de telha de brasilite, uma construção plana ali, parede, telha de brasilite, chão, tudo simples. Só pra passar pra dentro mesmo. Quando eu fui comprar o terreno, eu contratei uma empresa de patos pra fazer a sondagem do terreno, porque ali é brejo, né? A empresa veio e falou, deu solo bom com seis metros. Beleza. Comprei o terreno, tá? Beleza. Eu lembro, meu marido me ajudou na época, peguei um financiamento, alguma coisa assim, comprei o terreno. E entrei com a cara que a coragem foi na caixa conseguir financiar o financiamento pra fazer a obra, né? Só que a hora que começou a construção, o solo com seis metros não surgiu. Foram vinte e seis metros. E uma construção que iria custar ali na época cento e cinquenta, duzentos mil quadro pro corpo. Eu não tinha o dinheiro pra fazer. Não tinha. Você tinha que fazer o que nesse solo? Preparar ali? Ali no salão que você vê na rua tá o térreo. Sim. Só que eu tenho o subsolo, que é a parte de baixo da garagem e a parte de noivas, ali é o subsolo. Abaixo da parte ali do subsolo, eu tenho vinte e seis metros de profundidade, noventa e três buracos de trinta centímetros de diâmetro. É um prédio construído, borrado dentro. Eu lembro como se fosse o jogo. O engenheiro falou que eu tinha que fazer isso. Eu falei, você tá louco? Porque senão não firmava. Não tinha como. Tinha que achar solo bom. E a construção foi tão bem feita que hoje no salão não tem um trincado, não tem mufo, não tem nada. A construção foi super bem feita. Mas pra fazer isso é caro demais. Foi. Então todo o dinheiro que eu tinha pra obra toda eu gastei na fundação. Ele ficou enterrado, ninguém viu nada. Só que Deus é muito bom pra gente. Deus, assim, me dá notícia o tempo inteiro. Eu tinha uma cliente que era casada com um gerente do banco na época e a gente se tornou amigo e eu contei. Um dia eu estava na minha casa e nós reunindo amigos. Eu contei que eu tinha que parar a obra que eu não tinha dinheiro pra terminar. Eu não sabia como que eu ia fazer porque eu precisava fazer a obra mas o dinheiro não ia dar. E aí ele falou, mas seu marido mexe com gato? Fazendo? Mexe. Mas ele não dá com onde me ajudar. Não, mas espera aí então. Ele era gerente do Banco do Brasil na época. A esposa era minha cliente, se tornou amigo, os nossos filhos eram colegas de sala. Ele conseguiu um financiamento rural com quatro anos de carência pro valor que eu precisava pra fazer. E eu enfrentei. Como que eu ia pagar eu não sabia mas eu precisava fazer. Ah, você fez no nome do seu marido. Exatamente. Então a caixa me financiou uma parte que ficou toda atolada dentro da terra. Vamos dizer assim, deu pra fazer até a parte da caixa deu pra fazer até o subsolo. Aí como teve pra fazer uma fundação muito pesada eu falei, não vou fazer só um andar vou fazer estrutura pra eu construir pra cima futuramente. E aí assim foi, eu mudei assim, eu tinha que mudar porque a hora que acabou o cronograma da caixa a parcela do financiamento ia começar a vencer. e naquela época era 4.500 reais o financiamento. Nossa senhora. Há 12 anos atrás. Então assim, tudo que eu fazia era pra pagar o financiamento. Eu não comprava roupa, eu não comprava sapato, eu não ia pra festa, eu não fazia nada. Era tudo pra pagar o financiamento. E aí eu lembro que eu precisava sair do cômodo que eu tava porque eu pagava 2.000 lá mais 4.500 na caixa. Não dava. Essa época te mexe muito com você? Muito. Você tá começando a ficar emocionada. Não, eu trabalhei muito ali. Nossa. Foi muito louco. Eu lembro quando eu comecei a construir lá, passou uma pessoa, era ponto da escola, né? Uma pessoa falou assim, esse povo é doido em treino desse tamanho pra fazer um salão? Loucura. Não tem nem casamento em São Gotardo pra atender noiva no trem desse tamanho. Não tem nem casamento em São Gotardo, não. Tem festa pra estante de gente, não. Não tem salão pra isso. Porque naquela época, tipo assim, meu salão tem 700 metros, Paulo Henrique. Então o maior salão do salão da cidade naquela época tinha o quê? 80 metros? Então todo salão era um cômodo, um quarto, um cômodo de comércio. E eu falo que eu tive uma coragem muito grande, porque assim... De enfrentar mesmo. Eu pensava, gente, só que aí eu... Por isso que eu trabalhei muito, porque eu pensava, eu tenho que fazer a parte elétrica porque eu preciso mudar. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar o eletricista. Então eu e meu marido foi fazendo. E aprendendo, e buscando. E fora... Eu já joguei mais numa carreta de tijolo fora. Fez o projeto, a hora que começou a construir o projeto era um... Aí apareceu parcerias de pessoas que queriam me alugar salas. Então eu precisei fazer mais salas. Eu lembro que eu cheguei lá um dia... Aí você quebrou tudo. Aquela entrada ali hoje, onde há recepção de salão hoje, era pra ser recepção e duas salas de estética. Eu cheguei lá, olhei pro pedreiro e falei... Falei com ele, o Nego, o nome dele era Nego, o Nego pode jogar, não quero essas barilhas, pode jogar no chão. Ele falou, você tá louca? Você não tá com pressa? Eu falei, tô, mas pode jogar tudo no chão. Vamos jogar tudo no chão? Eu falei, pode pedir uma caçamba, vamos jogar tudo no chão, não quero. O que der pra aproveitar os tijolos, aproveita o que não der, o tijolos tá chegando, e vamos fazer outro. Aí nós mudamos banheiro de lugar. Já pensando que aquilo ali poderia ser um aluguel, uma renda. Não, pensar não, foi pra isso. A Casa Rosé, que na época era da Letícia e da Janaína Coelho, elas me procuraram pra fazer alugar lá pra ser um... E eu precisava ter renda pra pagar o aluguel. Porque a loja da frente era minha, era minha com a Rafael Leopoldino na época. Nós tínhamos cereja doce ali, então já era nossa. E do lado, o salão ficou no fundo e do lado ia ser a Casa Rosé. Então eu precisava fazer aquilo. Então quando a gente inaugurou, lembra que a gente fez que pra época, pra mim foi o que eu podia fazer de melhor. A gente fez uma boa inauguração, foi muita gente. E assim, foi todo mundo improvisado, não tinha os móveis todos. E eu fui fazendo, eu fui fazendo e eu lembro que eu comprei, eu precisei vender o carro, né, pra fazer. Eu lembro que eu comprei, eu fui comprar um carro, aí dava pra comprar, tipo, eu queria um carro na época de 20 mil reais. Dá pra comprar um palho bom, um palho novo. Só que eu sempre fui burricida. Eu falo que eu sou mentira, eu sou burricida. Eu falei, não, quero um palho novo, eu prefiro um golfe velho que um palho novo. Porque o golfe tem ar, tem direção, tem banco de couro. Comprei o golfe. Só que eu tinha esquecido do detalhe, que a manutenção do palho é baratinha, e a manutenção do golfe é cara. Vai manter a gasolina, tudo. É tipo isso, mas enfim, eu queria um carro que fosse confortável, porque eu andava muito, eu viajava muito pra fazer curso, porque eu fazia tudo. Falar que tinha curso aqui, não tinha esse que eu não ia, eu ia em todos. E é um pouco daquela coisa da lei da atração também, né? Sim. A gente vê muito vídeo de coisas assim, às vezes coisas simples, vou comprar um papel higiênico, aí compra o papel higiênico mais barato, você tá atraindo, parece que coisa... Eu tenho um problema, meu marido fala que meu olho é grande demais. Eu vou comprar um carro, tem três versões, a de entrada, a intermediária e a top de linha. Qual que eu quero? A top de linha. A de entrada, eu chamo de pé de boi, não, pé de boi eu não quero. Ah, mas é mais caro, é? Mas então eu compro um modelo abaixo pra eu comprar um top de linha. Então assim, eu sempre tive isso comigo. E quando eu lembro quando eu comprei esse palho, eu lembro um palho novinho, um palho arrumadinho, novinho, super bom. Só que aí eu vi um Golf mais velho, mas assim, o Golf tinha um banco de couro, todo arrumado, eu falei, vou andar de Golf, vou andar de palho, não. Só que eu não fiz conta de seguro, nada disso, só vi o carro na hora e paguei. Você compra na hora assim, então vamos e pronto, acabou? Colérica, né? Ah, tá. Colérica, nata. Então você já deve ter tomado umas na vida. Uh! Uh! Mas enfim, foi assim que começou o espaço com isso. Mas aí deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Assim, em relação à obra, pra fechar esse assunto obra. A obra deu, né? Eu pago até hoje, né? Eu tenho mais 20 anos de... 20 não, 18 anos de prestação pra pagar, mas... Tô pagando. É, agora todo mundo tá sabendo, mas não precisava. Eu posso te falar uma coisa, graças a Deus, dever na cidade eu não devo ninguém. Mas o banco. Mas o banco. Não podemos dizer o mesmo. Não podemos dizer o mesmo, mas tá bom. Mas tá certo, é justa, sabe? Meu sogro um dia falou pra mim, minha filha, não sofre não, minha filha, preocupa não, o dinheiro, o banco tem, é muito. Só tem que ter um nome limpinho. Exatamente. E pronto, não vai dever ali o mercadinho, porque depois tu não paga a carne terá. E a hora que eu acabo de pagar uma dívida, tipo, eu acabei de pagar um carro, eu já vou trocar o carro. Porque o que me motiva pra trabalhar são minhas boletas, minhas contas pra pagar. E agora, e agora eu dei uma diminuída nas contas pra pagar, porque aí meu menino mais, meu menino do meio, né, agora, Medicina. Ele faz faculdade de medicina e assim, o dia 10 chega muito rápido. 30 dias tá sendo pouco pra trabalhar. Mas 19 de 72 já foram. Como é que é? 19 de 72. São 72 prestações. Ah, 19 de 72. Você tá contando as prestações. Que falta. A Lu Dentista me ensinou pra fazer isso. Ela falou, Cris, que a filha dela também faz, né? Ela fala, Cris, eu já paguei 50 e tantas de 72. Eu falei, ah, aprendi. Vou guardar essa. 19, esse mês eu pago 20. Porque aí você já motiva, tamo indo. Tamo conseguindo. Então vai. Então assim, é puxado, é muito. Eu abri mão de muitas coisas. Claro que eu precisei de um financiamento pra ajudar a pagar a faculdade, mas a minha classe social é nem nem. Eu não sou rica pra pagar a faculdade e não sou pobre pra entrar nos planos do governo. Nos projetos sociais de FIES, eu não consigo entrar, eu não encaixo no FIES. Então eu consegui um financiamento estudantil, ele faz em Patos, então o Banco de Patos tem... Ele tá no Unipa. Unipa. O Banco de Patos tem uma linha de crédito pra faculdade que ele vai pagar depois que ele formar. Então uma parte a gente paga, outra parte ele vai pagar o dia que ele formar e se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai, já deu. Vai, já deu. Primeiro médico da família ou tem... Não, já tem o Ian, nós temos o Ian que já formou e tem o Taylor que faz lá nos Estados Unidos, ele faz medicina lá também. Então da família... Da família, da minha família... Da família Cris... Sim, é o primeiro. Da minha família eu fui a primeira pessoa a fazer curso superior na minha família inteira. De 11 filhos, os netos, tudo, eu fui a primeira pessoa. Apesar que eu sou das mais velhas, né? Então não é muito mérito não, eu sou das mais velhas. Ô Cris, antes da gente entrar nesse assunto faculdade, estudos, né, que eu quero entender como que você começou aí na administração. Queria falar com você sobre o outro parceiro apoiador do PHCast que você conhece. tá comigo também desde aquela época onde tudo começou na minha vida, onde quando tudo era mato. Isabela da Alquimia, Clínica Veterinária Alquimia, tá aí com a gente também. A Isabela também tá na luta, nós estamos juntos, nós estamos na mesma. E eu, eu, Cristiana, Isabela, me escute, eu várias vezes já falei pra ela, não repito mesmo o erro que eu repeti. O que a Sabrina falava pra mim, eu falo pra ela. Mas hoje o mundo mudou, hoje as coisas estão diferentes. Mas a Isabela é uma empreendedora, ela é uma batalhadora, ela, assim, é sucesso. Essas meninas aqui, nós estamos bem servidas de Clínica Veterinária. Sim, é, eu sou suspeita pra falar da Isabela, da Clínica, da Equipe Alquimia, né. Eu passei por poucas e boas com a Jolie, né. Então, assim, eu já contei isso várias vezes, tem vídeo no Instagram e tudo. Sábado eu tava lá levando a Jolie, que tá com a crise de tosse aí, porque ela já é idosinha, né. Mas, assim, confio totalmente no que é me passado ali. Quando eu tinha cachorro também, era bem assim, né. Mas os cachorros não gostam muito de mim, eles somem, eles... Eu tava comentando. Desaparece, assim, É que você não tem tempo? Como é que você vai... Você tem que... Não, já perdi, malteza, perdi. Aí eu falei, não, vou arrumar um cachorro vira-lata. Sumiu, aí eu arrumei um... Ai, que lindo. Esqueci o nome do cachorro, um peludão grandão, uma Akita. Maravilhoso, uma Akita. Maravilhoso. Uma Akita era lindo. Com dois anos, ele... Não devolveu pra fazenda, né, porque tinha que ser na fazenda. Ele sumiu, evaporou. Ninguém acha o cachorro. Com ninguém. Eu suspeito que esse aí foi uma pessoa que trabalhava na fazenda que matou ele só porque ele comia umas galinhas, mas as galinhas eram minhas também. O cara foi lá e matou o seu cachorro que tava comendo a sua galinha. Sim. Eu matava o cara. Eu não tenho prova, eu não sei, mas eu suspeito que foi isso que aconteceu. Porque o cachorro, assim, a sede da fazenda era, tipo, uns 200 metros da casa que a gente ficava, né, da casa do caseiro. E durante a semana ele ficava lá com o caseiro, o caseiro tinha filho e tudo. E era uma fazenda de café que era café certificado. Então, o cachorro não podia ficar na região do café ali. Tinha que ficar mais separado. Eu lembro que a hora que a gente passava pelo Mataburro, o cachorro já apontava. Ele corria, assim, ele chegava conosco, juntinho comigo na casa. E eu chegava na casa, acabou. Ninguém chegava perto do cachorro mais. Ninguém chegava perto de mim. Só o cachorro ficava o tempo inteiro perto de mim. E do nada, o cachorro sumiu. Ele comia as galinhas. E eu falei com a Isabela várias vezes. Na época, eu falei com os veterinários, eu falei, o que que eu faço, né? Me ensinaram um monte de truco preparado de comer galinha, mas ele sumiu. Ai, gente. Aí você desistiu. Não quer mais cachorro, não? Beleza. Aí, por último, agora eu rumei uma border collie. O Francisco nasceu em janeiro. Nós ganhamos um filhote de border collie. O Tadde trouxe patos pra cá. Criava um depósito da Lore do lado, do lado de casa. Deve ter uns dois meses que minha border collie sumiu. Se alguém tiver com a border collie aí perdida, a minha tem seis meses de idade. É minha, tá? Os cachorros estão sumindo tudo em São Gotardo. O que que tá acontecendo? A Zoe. Chama Zoe minha cachorra. Só que ela não tava com coleira de identificação. Então eu perdi a cachorra de novo. Não tem câmera lá? Tem. Viu a... Nós vimos a saída pro lado do que que saiu. Eu moro quase do Pente Gordinho. Mas saiu pro lado do hotel. E aí? Não dá pra rastelar um cachorro. Complicado. Não dá. Enfim. Mas voltando no assunto alquimia, a gente já entendemos que cachorro não tá querendo muito acrido não. Não tá comigo, mas pra quem tem é uma excelente indicação. Quase dez anos de clínica já, Isabela. Voltando, quando eu tinha o Thor e o Bob, que era um vira-lata, e o Akita, eu ia dar banho neles, eu parava o carro lá que eles vinham da fazenda, eu parava a caminhonete, eles já desciam e iam direto. Eles não esperavam a busca, eles não já iam direto lá. Eu sei, a gente tava bem cuidado porque se ele entrou por vontade própria, é porque tava bem cuidado. Eu falo uma das coisas que eu queria comentar, que por exemplo assim, eu não serviria pra ser veterinário, porque eu tenho um coração fraco, né? Se eu começar a chorar, se eu começar a falar aqui, daqui a pouco eu tô chorando, pensando que a Juli vai morrer. Treze aninhos já, né? Mas a paixão que aquelas meninas têm pelos animais, né? Tem que amar demais pra fazer o que fazem. Algumas profissões, eu falo que não funcionam só por dinheiro. Sim. Funciona pelo amor. Exatamente. Veterinário funciona pelo amor, cuidador de idosos e cuidador de criança. Exatamente. Cuidador de pessoas que trabalham no rapaz também. Não é fácil. Não é fácil. A pessoa tem que amar o que faz. Não trabalha ali pelo dinheiro, trabalha pelo amor. Passa por situações emocionais muito fortes, perdas. E, assim, eu sou fã muito das meninas mesmo, da equipe alquimia, pela experiência que eu tive, né? O carinho, o cuidado que elas tiveram com a Juli. Lógico, por exemplo, um cajurro do S, o dono tem que fazer a parte dele. Eu fazia tudo que ela me falava. Mas ali, eu me sentia realmente acolhido naquele momento de fragilidade e pensando no bem-estar do animal também. Sim. E nessas horas, você não vê, tipo, vai ficar caro, problema. Arruma, faz. Exatamente. Depois elas facilitam, você paga do jeito que der. Porque eu tô assim, nossa, Isabela, eu vou ter que dar esse remédio pra sempre. Aí, a brava comigo, vai. Não tem o que fazer. É isso, 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 isso e aquilo. Tá bom. Encomendei o remédio novo. Traz pra mim. É caro, mas... Eu vou pagar. Vou dar um trabalho. Vai chegar amanhã, de fato. O que que motiva a trabalhar? A minha filha, Juli. Exatamente. É sobre isso. Pois é, gente. Sejam bem-vindos de volta, né? A Alquimia tava com a gente na primeira temporada, tá retornando agora na terceira como apoiador. Sem vocês, o PRCast não aconteceria. Então, a mão de Alquimia aí no decorrer da temporada. Um abração pra todo mundo aí, toda a equipe Alquimia. Cris, voltando no nosso assunto. Você foi estudar administração depois de um tempo, né? Depois que eu mudei o salão pra onde era a conta certa, pra casa ali, onde eu cresci mais, foi ali. O que te motivou foi os desafios da gestão mesmo? Eu contratei uma consultoria de empresas. Na época, o Juliano, hoje ele não tá mais conosco. Ele tinha Alcer, consultoria, eu contratei ele e ele abriu muito a minha cabeça pra finanças, muito. E me despertou a vontade de fazer uma faculdade. Só que eu com criança pequena e tudo, na época eu fiz pela Microlins, eu fiz Uniúbe de Uberaba, mas é um curso à distância. seu irmão também, né? Me vem uma memória forte. Acho que a Aline foi. Ela estudou com a minha mãe. É, exatamente. E na época, nós começamos 45 alunos, formamos 11. As pessoas entraram achando que era fácil. Não é, né? E não foi, não foi fácil. Então, assim, a faculdade abriu muito a minha cabeça, nós formamos 11 e, assim, no final foi muito difícil a formatura ali, porque era muita coisa. Mas abriu muito a minha cabeça, foi muito bom e eu usei muito a administração na minha vida. Eu falo que a administração é um curso que todo mundo deveria fazer. Na verdade, qualquer curso deveria ter o módulo de administração dentro dele. Qualquer curso. Dentro de administração. Muita gente tem preconceito com o curso, né? Fala que é curso de quem não sabe o que quer. Pode ser, né? Mas vai administrar pelo menos a vida, a cozinha, o fogão, vai administrar a lavanderia. Olha uma área que você está ali. Hoje, por exemplo, a administração, por mais que faça mais sentido eu ter feito comunicação, por exemplo, jornalismo, coisa nesse sentido. O que adianta você saber falar e não saber gerir? Exatamente. Faz total diferença. Então, assim, dentro da administração tinha o marketing que me auxiliou a chegar. Sim. E isso em qualquer área. Eu não gosto da parte contábeis. Eu odeio contábeis. Eu odeio. Eu odeio com todas as minhas forças. Mas ainda bem que existem pessoas. A Valéria, minha sócia, é contadora. Então, o que eu não gosto de fazer, ela faz e está tudo certo. A gente vai trazendo. Vamos trazendo, agregando, porque eu gosto mesmo dessa área do marketing, eu gosto dessa área de comunicação, área de gestão. É só caro. Não só gosto. Gosto como eu fiz o NBA paper do Dom Cabral. E assim... É, Dom Cabral é bem conceituado. É conceituado e é caro. Eu paguei, mas sim. Foi uma luta para pagar essa posse. Mas você não tem dó, não, né, Cris? Você encara. Para isso, eu encaro. Eu tenho dó de pagar uma roupa, de comprar um sapato. Para coisas que vão... que ninguém paga. Assim, a questão do... Ninguém te tira. É, investimento em educação, eu não tenho dó. Ninguém te tira. Inclusive, estou entrando no meu currículo agora um curso muito top, muito, muito bom. Um curso de visagismo de padrão internacional. São três módulos. O primeiro módulo vou fazer semana que vem, o segundo módulo em Paris, o terceiro módulo em Londres. Eu só faço o segundo e o terceiro se eu fizer o primeiro. Você quer acompanhante, alguém para ir gravando para você, assim... Emily em Paris, Cris em Paris, PH em Paris. É tudo lindo na teoria, mas na prática é puxado. Na prática é intensivão, tem que abrir mão de várias coisas, assim... Inclusive financeiramente, porque é um investimento muito alto. E como a pessoa que não é boa, não sabe falar inglês, que era uma meta que eu tinha de aprender, mas outras prioridades surgiram... A gente depois que... Assim, a importância de fazer isso na infância, né? Porque eu também não... Nossa, eu tenho uma preguiça. Então, mas a minha meta ainda é aprender a falar inglês. Eu ainda quero... Não foi para os Estados Unidos, então você sabe a falta que isso faz, né? Já, eu só aprendi a falar how much, how much, please? E o curso que você fez lá, como que você conseguiu? A gente paga a tradutora, tem tradutor, né? Simultaneamente? Inclusive, nós arrumamos na Mecafore, uma tradutora brasileira que de Patos de Minas que morava lá e era maquiadora, porque tradutor de curso tem que ser da área. Senão não entende. Não adianta eu colocar um tradutor, os termos são muito diferentes, então tem que ser, tipo, traduzir curso de maquiagem tem que ser maquiador. Traduzir curso de penteado tem que ser penteador, penteadista. Antes de você falar um pouquinho sobre essa experiência nos Estados Unidos, a importância de estudar, né? Você não para. Não. Toda hora você fala de um curso novo, a gente vê, você vê São Paulo, tô em tal lugar, tô indo pra tal lugar. Eu não paro, eu não tenho medo, assim, hoje eu vou... Você sempre busca isso. Hoje eu consigo ir de uma forma mais tranquila, mais sossegada, mas eu já fui de carona, eu já fui de ônibus, tipo, daqui o BH e de ônibus, é difícil pra BH de ônibus aqui de São Paulo. Não é barato, é mais barato. Você ir pra São Paulo do que pra BH. Rodoviária de Belo Horizonte é complicada, pra dormir e tudo, tipo assim, dividir apartamento lá, quarto de hotel, com quatro pessoas, pra poder ficar mais barato. Carregava comida pra ficar mais em conta mesmo. Então, assim, pagar os cursos não é só o curso, é estadia, é um todo, né? E eu via que se eu quisesse chegar em algum lugar, eu precisava economizar, porque tinha pessoas fazendo os cursos ali que no final do dia ia malandrar, e eu não, eu tava focada ali. Então, eu sou focada no meu estudo ali. Isso é uma coisa que eu faço bastante. É que você sabe o que você quer. Você tá fazendo aquele curso, porque eu vou aplicar isso e isso dentro do meu salão, do meu empreendimento e tem a visão empreendedora. Isso mesmo. Mas algumas coisas acontecem pra gente ver que, peraí, não é bem assim. 2020, 2019, eu estava a todo vapor, pra garra? Todo vapor. Aqui, ali, fazendo muito curso, eu acho que eu devo ter feito uns oito cursos em 2019. O ano tem 52 sábados. Eu sozinha fiz 58 noivas. No ano? No ano. Você pensa que tem 52 semanas, eu fiz 58 noivas, praticamente uma por semana. E o noivo é um negócio complicado, né? Noivo, você trabalha pra noiva a semana toda. Você faz o teste, você faz a preparação da sala, você faz a produção do dia, tem o pós, uma série de coisas que se envolve uma noiva. Tem o civil, normalmente, que é na semana. Então, a noiva vai no salão na terça, o teste. Na quarta, pro civil. Na quinta, começa a fazer os serviços. O teste é feito na semana? Eu faço o teste só na semana. Eu adotei isso como uma técnica minha. Na semana, ninguém tá lembrando da noiva. Antes, tem muito palpiteiro. Antes, tem muita agenda. palpite. Aí, você tem o cabelo... Aí, você tem o cabelo... Aí, você tem o facilita pro sei pra ela, né? É, assim... Às vezes que eu fiz teste antes, a noiva mudou de opinião. Então, eu prefiro fazer na semana do casamento. É, retrabalho. E eu faço o teste do cabelo, não faço o teste da maquiagem. A não ser que a noiva faça muita questão e pague a parte o teste da maquiagem. Mas eu não faço o teste da maquiagem. Porque pra mim, maquiagem é uma arte. Como é que você rascunha arte? Não dá. Você precisa entender o que aquela pessoa quer. Então, eu preciso mapear o seu rosto. Eu fico com a noiva muito mais tempo do que se eu estivesse fazendo a maquiagem. É mais uma conversa pra analisar também o boto dela. Eu fico muito mais tempo. Tipo, a gente pega o tablet, pega várias referências, o que você gosta, o que você não gosta. E eu preciso entender ela noiva. Eu falo, enquanto eu não te entender noiva, eu não vou deixar você ir embora. Então, eu tive teste noiva que durou cinco horas. Eu tive teste noiva de meia hora. Mas o executar a maquiagem, copia e cola, não acontece. Faz parte da minha rotina. Minha produção de noiva não tem. E todas as vezes, não foram muitas, mas as vezes que eu fiz teste de maquiagem, no dia a noiva resolveu mudar alguma coisa. Então, qual que é o conceito? Eu quero brincar com você daqui a pouco sobre uns desafios aí em relação a perrengues desse tipo aí que você já passou. Mas volta lá em 2020, você falou que tava... Foi assim, muito corrido, muito, 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 muito. Noivas, cursos, saí pra... Eu ia muito pra Uberlândia, tava na época porque abriu uma academia da vela em Uberlândia, eu comprei um curso que era seis meses, três dias no mês que eu tinha aqui. Então, assim, era puxado eu ficar três dias fora, largar o salão, largar meus filhos, meu marido, família, tudo, né? O custo era alto, porque o curso era num hotel muito bom. Então, eu não queria ficar em outro hotel, eu queria ficar num hotel do curso que era mais fácil pra mim. Então, acaba que o custo era muito alto. E eu naquele pique louco pra poder fazer isso, vem a pandemia. A pandemia veio pra mostrar que nós não valemos nada. que nós não somos nada, que curso, que conhecimento ali. Sem pessoas não vai. E com a pandemia, eu literalmente, não colocou o pé no freio, não, eu travei, parou. A pandemia mudou minha cabeça de uma forma, assim... Não tinha nada de evento, pra que a pessoa vai fazer uma maquiagem, um cabelo, pra ficar dentro de casa? afetou muito, né? Mas, o salão não é só isso. O salão tem, hoje dentro do salão, tem 16 famílias que dependem daquilo pra viver. As pessoas veem, ah, não tem festa. Mas e as pessoas que trabalham ali? Que dependem daquilo pra viver? Então, aconteceu. Eu tinha, na época, um casal que trabalhava. O marido fazia meu financeiro e a mulher era cabeleireira. Trabalhava o casal comigo. Do nada, parou tudo. E eles vão viver de quê? Da manicure e falar, Cris, eu não tenho dinheiro pra comprar leite pro meu filho. E eu bater na porta dos órgãos públicos e eles... Tô nem aí. Só que nem na casa, escondida, eu podia trabalhar. Qual que é o conceito disso? Qual que é o fundamento? Eu não posso atender dentro do salão que a fiscalização pode entrar lá e vistoriar tudo a qualquer momento. Mas na minha casa eu posso atender pelas coxas. Então, assim, são coisas... Eu não julgo, porque ninguém nunca tinha passado por aquilo. Foi difícil pra todo mundo. Mas é uma questão de, assim, de bom senso que as pessoas falam ah, salão é fútil. Não é não. Alguém ficou sem cortar cabelo? Você viu o governador sem cortar cabelo? Você viu o presidente sem cortar cabelo? Não. Todos levaram o cabeleireiro lá na casa deles pra cortar o cabelo deles. Porque eles tinham condição de pagar. E aqueles que não tinham? Então, assim, foi muitos salões fechados. Muitos. A realidade foi, assim... Eu acho que o impacto disso tá aí até hoje, né? Assim, a situação financeira mesmo das pessoas, as crises e... Os antidepressivos. E até a parte mental também. As farmacêuticas ficaram bem ricas com essa pandemia. Os psicólogos. Foi. Foi muito bom que mexeu, assim, com muita coisa. Era tudo... Não era só a parte de dinheiro. Eram vidas indo embora, parentes, né? Então, assim, tudo impacta, né? Acresamentos que terminaram, maridos que perceberam que a casa precisava de uma mesa nova, precisava de uma cadeira, precisava de uma pintura, que os maridos entravam em casa... Nem via nada. Não viam. A partir do momento que eles começaram a ficar em casa, eles falavam, nossa, mas... Essa parede tá ruim mesmo. Não, mas essa cadeira é quebrada. Mas já tá quebrada tem três anos, você viu? Então, tipo, tem que comprar um sofá. Então, os maridos começaram a perceber coisas em casa. Convivência com os filhos. Então, a pandemia veio e mudou muita coisa. Mas, no ramo do salão, o impacto foi muito grande no salão e do restaurante. O restaurante também sofreu muito. Eventos, né? Muito, muito, muito. O turismo sofreu muito, mas a recuperação do turismo agora tá no tudo, né? Mas foi isso. Ô, Cris, mas você tem a cabeça empreendedora, né? Assim, a mente que não para. Tem, minha mente não para nada. Mesmo diante dos desafios da pandemia, você inventou moda ali. Inventei. Veio de gin, veio... Veio... De onde eu vim. A gente descobriu, assim, que as lives surgem começaram a surgir, né? Um comércio que a gente não sabia que existia. E a gente começou a descobrir o mercado. Eu comecei a trabalhar também com café. Nós já é produtores de café. Eu comecei a fazer café especial. Verdade, não lembrava mais. Parou? Acabou? Tem ainda? Parei, porque, na verdade, o café especial, assim, é muito, muito interessante. Mas é muito, muito complicado e é um mercado muito prostituído. Café é muito complicado. Então, a pessoa tem que ser grande. Café pequeno não funciona. Infelizmente, não. E aí, nós... Voltei pro salão, foi pra outros caminhos. Mas você não parou, né? Assim, mesmo diante dos desafios ali... Não, eu mudei alguns conceitos. Mudei, diminuí a quantidade de noivos, quis ter um pouco mais de qualidade de vida. E essa história de fazer... Eu, Cristiane, não o salão, eu fazer 58 noivas num ano, se Deus quiser, eu não quero voltar a fazer. Hoje tá em média de quanto, assim, você sabe falar? Hoje, na situação que eu estou hoje, eu vou fechar o ano com 19. A minha meta é fazer, no máximo, 20. Não quero mais. Porque eu quero ter um atendimento diferenciado, eu quero que elas vivam a experiência e com a mesma empolgação todas. E ter qualidade de vida também. E ter qualidade de vida, porque se você falar, Cris, vamos viajar? Eu já perdi viagens, assim, muito boas. viagens pro exterior, porque eu tinha uma noiva. Eu deixei de pegar... Teve um caso específico, eu deixei de pegar uma noiva na praia, que eu ia fazer tudo, tipo assim, eu ia receber e ir pra praia na faixa, porque eu tinha uma noiva de um pacote minúsculo, com relação ao outro, e eu não tinha coragem de cancelar essa noiva do pacote pequeno pra poder pegar a outra. Só que... O casamento dessa noiva do pacote pequeno foi cancelado. Nossa! E um dia que o salão ia bombar, tipo, cem produções no salão, não teve nem uma produção. Nós não abrimos o salão, não tinha cliente pra atender nesse dia. E foi de última hora? Uhum. Então, assim, acontece, em casa acontece, tem coisas que... Acho que você é a noiva agora, você vai agora. Não, mas assim, independente, teve várias, na verdade não foi uma, aconteceu várias vezes, mas eu falo pra todas, tem coisa que Deus não tira, Deus te livra. E é isso. E hoje elas estão muito melhores que você estivesse casado e com certeza é Deus te fazendo livramento na vida delas. Pra gente fechar esse assunto de cursos, de busca por conhecimento, que a gente já sabe a importância, né? Como que foi nos Estados Unidos? Você... Como que você descobriu esse curso e como que foi a experiência lá? Eu tive uma... Uma tricologista, eu fui fazer um curso com uma tricologista em Uberlândia. O que que é isso? Tricologista estuda o cabelo, desde o bulbo capilar até a ponta. Eu achei que era tricô. Ela é... Tipo assim, normalmente o tricologista tem mais conhecimento de cabelo do que o dermatologista e não exige que tenha um curso superior igual de medicina. Vamos dizer assim, a pessoa estuda muito aquilo ali. E eu fui fazer um curso com essa tricologista e ela me falou de um curso que ia ter com o Summer. Summer era um gringo aí que surgiu esse curso em Florianópolis. Eu queria muito fazer esse curso com esse cara, com o cara fazia aquelas maquiagens assim de cara gorda fazer cara fininha aquela coisa e eu queria fazer. E eu falei, cheguei em casa e falei, Deneval, Florianópolis fazer um curso. Você tá louca? Eu falei, tô não. Pontuação de cartão, comprei as passagens, fui, Deneval foi comigo. Ele foi também? Foi pra Florianópolis e foi comigo. Eu peguei dois dias em ir na praia e depois fui pro curso. Enquanto eu tava no curso, que aí foi a primeira edição do Make It Brasil, que foi em Florianópolis. Eu já fui nele. E lá no Make It eu conheci uma menina de Portugal, uma maquiadora de Portugal, Giovanna. Na verdade, ela é uma transexual. Ela era homem, fez a cirurgia. E essa pessoa era uma benção. Ela tem muito conhecimento. Eu sempre converso com ela ainda. Ela mora em Portugal e a gente sempre tá conversando. E ela falou, Cris, tem um curso da Make Up For Ever de Nova York que é muito bom. Faz, vale a pena. Tem ele em Paris, só que Paris é ateliê Paris. E em Nova York é do Make Up For Ever que é melhor. Procura pra você fazer. E aí eu fiquei louca. que eu queria fazer esse curso. E você já tinha o visto? Não. Tá. Mas eu queria fazer o curso. Só que a hora que eu fui ver o curso ele custava 10 mil dólares. 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 Já eram 5 reais o dólar, 50 mil reais. Não, na época era não. Na época era uns 2 e pouquinho. É? Era. Mas era muito dinheiro. Muito dinheiro. Era 2015. Uhum. E aí eu dei a louca que eu falei, não, eu já tinha o visto. Eu acho que eu já tinha... Não, não tinha o visto ainda. Quando eu resolvi que eu queria fazer o curso. Não tinha. E entrei em contato com o pessoal do curso. Foi 15 brasileiras que foram. O pessoal de São Paulo fizeram uma excursão, um grupo e compraram o curso da Make Up For Ever e foram 15 brasileiras pra lá fazer o curso. Eu estava entre elas. Entre elas estava Nanda Gama, que hoje é uma influencer na área de sobrancelha, assim. Thaís Barreto, de Recife, que tem um beauty bar, que é um salão com o bairro junto. Você já não falou dela. Tem várias pessoas aí que são referência. E nós fomos fazer esse... Eu fiz a inscrição pro curso e comecei a pagar. Paguei, mas eu não tinha o visto ainda. E aí nós... Dei metade, eu queria arrumar visto. Meu marido tinha morado lá, então, como é que ele ia arrumar visto e tudo? Vamos arrumar o visto, deu certo. O meu visto foi concedido e depois ele não chegou. Ele ligaram e falaram que eu tinha que ir novamente na entrevista porque tinha algumas coisas que não estavam com o seu... Batendo. Porque o fato do meu marido ter morado lá... Fui de novo na entrevista, eu e meu marido com os meninos. Eles deram o visto pra mim, os dois meninos e meu marido não. Enfim... Foi porque ele já tinha ido lá. Mas eu queria fazer o curso. Ok. Então, tchauzinho, Deneval. Isso, o curso era em novembro. Só que em novembro do ano anterior, eu estava maquiando lá no salão, a doutora Isabela, na época, ela era uma médica aqui e o telefone dela parou, recebeu uma mensagem, já parou pra ler. Ela leu, o meu também recebi na hora, ela parou pra ler, eu parei pra ler o meu também. Eu falei, nossa, a autoestação tinha mandado pra nós uma promoção. Las Vegas, não sei o quê, um pelo preço, dois pelo preço de um, não sei o quê. Ela falou, vamos. Falei, vamos. Isso era tipo vinte e cinco, vinte e seis de novembro. A viagem era quatro de janeiro. Um mês pra arrumar tudo. Acho que não deu um mês, não. Não achou e menos que isso. E aí a doutora Lílian também estava no salão. Ela falou, também vou. A Cleide estava, então foi eu, a Lílian, a Ludmilla e a Isabela, nós quatro. Alguém aí falava inglês? A Lílian falava. Mas assim, nós fomos assim, achei de cara, a primeira vez que fui para o Estados Unidos foi para Las Vegas. Nós fomos nos quatro, cinco dias, era a promoção assim, tipo, na época, nós pagamos dois mil reais. Acho que foi algo assim, foi muito barato. Saiu lá da guarda e parou em Las Vegas. Isso. E foi assim, uma viagem maravilhosa, as meninas excelentes. Elas eram três médicas e o pobre coitado da guarda. A gente pode ver a guarda aí, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Minha mãe é da guarda, amo a guarda. Mas é sobre isso, a própria coitada da guarda, exatamente. E aí eu cheguei, eu cheguei e já falei, agora eu vou para o curso, o curso era em novembro, mas como é que eu vou pagar isso? Trouxe tudo que você puder imaginar na mala dos Estados Unidos, eu trouxe. Vendi maquiagem, vendi. Ah, é? Porque aí eu comprei cosméticos, eu tenho conhecimento do cosméticos, da maquiagem, comprei e trouxe para vender. Você quer com uma base? Eu tenho aqui, perfume, vendi tudo que tinha. E fui juntando dinheiro para poder ir. E aí eu fui em novembro, o curso foi outubro, novembro, outubro, era Halloween, passei Halloween lá. Fui para a casa da minha cunhada, que morava em Lombranche, que mora em Lombranche, e o curso era em Nova York. Então eu pegava um trem todos os dias, seis horas da manhã para chegar no curso nove e meia. Três horas de trem para ir, três para voltar, porque ficava mais barato que eu pagar o hotel em Nova York. E para economizar, eu levava a Gislene, minha cunhada fazia marmita, fazia janta, eu falava, dá minha marmita. Eu fazia a marmita e eu almoçava todo dia no curso para não comer, o como a pessoa está fazendo. E assim, teve dias, teve dias de eu ficar com fome que eu não tinha dinheiro para comprar. Teve um dia que eu cheguei, quando eu desci na estação, que eu descia numa estação do trem na Append Station, eu tinha que pegar um metrô para ir para o curso. Então, da estação até o metrô, andavam os três quarteirões. Aí tinha uma banca lá, banana na Nica lá, eu falei, não, banana bonita, aí estava lá, R$0,99. Aí o que eu fiz a conta que R$0,99 era R$4, eu falei, e eu pagar R$4 na banana? Não quero, obrigada. Tipo isso. O pessoal fala, o erro do turista é converter. Quem converte não diverte, mas não tinha jeito, depois de você não ter, então eu comecei a carregar. Eu lembro que a gente fazia farofinha de abóbora, coisas assim que eram mais fáceis de comer, e eu comia lá na cantina do curso. E eu lembro que no quarto dia do curso, a professora me chamou, eu não sabia falar nada, a professora era britânica, ela me chamou e perguntou se eu não estava gostando do curso. E eu falei que estava gostando muito, por quê? Porque todos os dias a senhora chega atrasada 13 minutos. Porque eu gastava 13 minutos da estação até na escola, porque eu tinha que pegar um metrô. Eu chegava de trem, depois eu pegava o metrô pra ir, então eu atrasava. Eu expliquei pra ela que eu vinha de metrô, que eu vinha de Londres, dava de Long Branch, Nova York, três horas de trem, então é muita coisa. E eu expliquei pra ela, ela falou, tudo bem, ok. No final do curso, ela me fez fazer mais um dia de curso pra compensar os minutos que eu perdi todos os dias. Aí ela fez só com você. Olha só. Eu tinha que fazer uma tarefa a mais. Mas eu achei ótimo que eu perdi mais. É, porque é mais conhecimento pra você. Pra mim foi ótimo. Mas assim, eles são muito rigorosos. E no penúltimo dia, na última semana do curso, a gente tinha desconto na Makeup Forever, então se era um dia que a gente fez o curso, podia ir lá e comprar na Makeup Forever. Então uma base que custava 80 dólares, eu comprava por 40. Eu comprei muito, empolguei muito, eu comprei muito mesmo. Aí eu me preparei pra eu precisar renovar a minha maquiagem, já pensei em comprar, levar pra vender pra cliente, porque se ela era 80 dólares e eu comprava por 40, eu ia vender aqui pelo mesmo preço que tava lá na loja e eu ia ganhar o dobro. Sim. Então pra mim a margem era muito boa. E você poderia trazer isso tranquilamente? Ah. Não é um jeitinho. Maquiagem é mais fácil trazer. Nessa viagem eu trouxe 68 batons. Eu tirei batom pro batom. Eu uso muito. Eu tirei batom pro batom da caixinha, amassei a caixinha, pus no fundo da mala e espalhei os batons nas necessárias, espalhei tudo, depois tive o trabalho de montar e voltar de novo. Um por um. Um por um. Eu sou meio MacGyver pra fazer mala. Só que aí na empolgação da Makeup Forever eu comprei e eu esqueci o celular na loja. O seu celular? O meu celular. Na época era um iPhone. É como se fosse um iPhone 15 hoje. Era um iPhone que eu tinha acabado de comprar, né? Eu tinha acabado de comprar, cheguei lá, comprei um iPhone. Era o 7 Plus na época. E a hora que eu entrei no trem que eu fiz cadê o meu celular? Eu já voltei chorando, né? A lágrima escorria. A hora que eu cheguei lá que eu contei pro meu cunhado, minha cunhada que eu tinha perdido o celular, ela não acreditava. E aí eu queria falar na loja. Não dava pra você voltar, não. Não dava pra eu voltar. Tava dentro do trem já. E voltar na loja sozinha de noite, não tinha jeito. E eu precisava ligar pro Marcelo que era o organizador da viagem. O organizador da excursão ficou combinado a gente encontrar no aeroporto de São Paulo, só que ele não foi. Ele passou mal e não foi. Nós fomos sozinhos. Então a gente não tinha contato. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram. Eu lembro que eu chamei ele no Messenger do Facebook. Eu peguei um telefone emprestado do trem com alguém, entrei no Facebook. Entrei no meu Facebook pelo telefone da pessoa, chamei ele e pedi pra ele me ajudar, que eu tinha perdido o celular e tudo. E não era americano, não? Era alguém? Não, ele era brasileiro. Ele tava no Brasil. E aí ele entrou em contato na Makeup Forever, na loja, e eles acharam o telefone e me devolveram lá na escola no dia seguinte. Então assim, foi uma coisa... Aí teve os perrengues o dia que eu peguei o trem errado, porque lá não tem... Você compra o ticket e você tinha que pegar o trem. Aí marca na televisão lá. Lombranche, estação... É, portão 3. Na verdade era o 5. Portão 5. Eu desci no portão 5, só que o lado de que era 5, de que era o 6. Em vez de eu entrar no trem 5, eu entrei no trem 6. Você saiu lá na China? Não, aí eu entrei, sentei lá no trem, né? Sentei e tô lá. E o motorista, o cobrador, ele vem com tipo um furador, fura no ticket, né? Aí na hora que ele pegou meu ticket, ele falou não, 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 back, back, e eu... Não, 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 back, back, e eu, tipo... Aí eu entendi que eu tinha que voltar, né? Primeira estação que tinha, eu desci. Sim. Aí com o meu ticket, detalhe, eu não tinha dinheiro, tá? Meu dinheiro tinha acabado tudo, total. Zero, não tinha cartão de crédito na época. eu acho que vocês muito corajosos, acontece coragem de ir prozinho pro lugar dele. Eu não tinha cartão de crédito, eu tava com o ticket do trem pago, eu entrei na estação, no trem, eu ia descer na outra estação, eu não ia descer em lugar nenhum, então eu precisava de dinheiro. Minha cunhada me esperava todo dia no ponto da estação, não precisava, só que aí eu não cheguei na minha estação. E aí eu liguei pra minha cunhada, falei, ó, peguei o trem errado, não sei onde eu tô, o cara falou que eu tinha que voltar, peguei o trem errado, vou procurar, aí ela ficou louca, ela falou, meu Deus, porque isso era oito horas da noite, a estação fecha meia-noite. E você era presa na estação. E eu presa na estação, então eu não podia perder, senão eu ia perder o trem, eu ia ficar fora, eu tava a 300km de casa. Enfim, consegui, com a graça de Deus, parar numa estação, mostrar o ticket pra alguém, a pessoa falou, me mostrou o trem que eu tinha que entrar, eles deixaram eu entrar com o mesmo trem, com o mesmo ticket perfurado, eu entrei, cheguei em casa, meia-noite e quarenta. Deu tudo certo. Deu tudo certo, mas isso a minha cunhada tava louca já, que ela não conseguia falar comigo mais. Soando frica. A loucura, ela tava dando carro, já pensando qual estação que ela ia me procurar, porque ela não tinha como me procurar, ela não fala nada inglês. Então assim, eu passei uns perrengues daqueles lá. Perdeu o medo agora, se precisar aí, vai de novo. Não, aí no ano seguinte eu fui de novo, aí as pessoas que eu conheci lá nesse período me convidaram pra administrar curso de automaquiagem pra elas, porque elas queriam fazer automaquiagem, mas não tinha como fazer lá. E aí eu fiz Boston, Lombranche e Orlando. Então eu tinha uma amiga, eu tenho uma prima amiga minha em Boston, eu fui pra Boston, de Boston, eu fui pra Nova York, aí de Boston pra Nova York nós fomos de carro. E o marido da minha prima, ele falou, nós vamos de carro porque é mais seguro, mais barato e tudo, só que você vai ter que ir dirigindo, porque se eles me pegarem, eles me der porta que eu tô com o documento vencido, você não. Só que não era uma caminhonete normal, era uma ZF, não sei quantos mil lá, que o trem precisa um caminhão. E não marca quilômetros na caminhonete, marca milhas. Então você faz 60 milhas, você tá quase a 200, né? 60 é, eu não sei qual que é a... Milhas é mais do que quilômetros, eu não sei a conversão não, mas é mais, tipo, pra eu estar 100 quilômetros por hora, eu estaria em umas 30 milhas, 40 milhas, alguma coisa assim. Então, olha como é que acaba você senta lá e ele falava, pode parar, diminui, diminui. E aí começou a nevar, foi todo um perrengue lá, mas foi ótimo, vivi a experiência, atravessei de Boston a Long Branch dirigindo, então assim, foi só em Nova York que eu parei, ele pegou, depois eu continuei. Mas foi assim, uma experiência boa. Aí de Long Branch eu fui depois pra Orlando, lá em Orlando também, fiquei na casa de uma amiga, visitei os parques. Três, vou cortar o assunto dos Estados Unidos, porque tem outro assunto aqui pra nós conversar e o tempo tá correndo, mas foi ótimo entender, eu achei que ia ter mais perrengue do inglês, mas você tinha um monte de brasileiro lá, então foi de boa, né? Você não sabe, você mostra, desenha, aprende, eu aprendi assim, eles que tem que fazer força de me entender, não é eu que entender, é eu que tô gastando lá. Eles tem que tentar me entender, boa. Eu não tenho que sofrer tanto. Nunca pensei assim. Ué, eu tô levando dinheiro pra eles, eu sou turista, então eles tem que me entender. Tá tudo certinho, legalizada. Quando eu tenho um cliente que eu não tenho que procurar entender, então é a mesma coisa. Exatamente. E é isso. Ó, voltando no, fechando o assunto, salão da Cris, salão da Cris, né, espaço Cris, especialista em noivas, tem de tudo dentro do salão hoje, é, você sabe de fazer a unha, o cabelo, a maquiagem, Mas meu medo é ser pato. Ser o quê? Pato. O que que pato faz? Nada, voa e anda. O que que faz direito? Nada, nada direito, ele não anda direito e não voa direito. Mas a sua especialização hoje... Por isso que eu estudo muito, eu não quero ser pato. Eu quero ser especialista. Sabe de tudo, mas é especialista em tudo. Isso. Não sei, eu não sou especialista em tudo, mas eu escolhi áreas que eu gosto pra me ser especialista naquilo. Mas eu sei fazer de tudo, mas eu escolhi algumas áreas que eu especializar. E a questão da noiva tá desde lá de trás, né? Noiva é uma paixão. Noiva é uma paixão. É difícil, mas você gosta. Não é difícil. É muita pressão. A pressão de atender uma noiva, você vive com a noiva naquele momento. Então assim, eu lembro de cada história, eu vejo a noiva na rua, eu lembro de cada história de cada noiva, de cada momento ali. Mas a pressão é muito grande. E se a pessoa não gostar de fazer, ela não vai participar. Porque assim, eu vejo a noiva chorar, eu vejo a noiva da diarreia, a noiva limita, a noiva passa mal. A noiva revolta com o noivo. Seu papel ali não é só produzí-la, né? Eu não tô vendendo cabelo e maquiagem. É uma experiência do dia. É bem diferente. Tá, e a polêmica da maquiagem de noiva e a maquiagem tradicional, né? A maquiagem tradicional, eu faço ela em 40 minutos. Uma noiva, eu fico mais ou menos umas 8 horas com a noiva. É, e referência, né? Eu lembro antes de te conhecer, assim... Eu já cheguei a te falar isso naquela época do Digim. Antes de te conhecer, estar mais próximo e conversar com você, a gente já sabia quem era a crise e tava ali. Mas você tinha a mesma visão que isso? Não. De vez em quando as pessoas que vai... Tipo assim, acontece de eu contratar alguém e a pessoa falar assim, nossa, mas isso não é o que as pessoas falam que você é... Eu tinha uma impressão... O Land e tal falou que você é o capeta, que é o cão. Não, é a impressão que eu tinha. Era assim, de chiqueza, riqueza, coisas assim finas e... Mas o que eu queria te falar é, eu já olhava o Instagram do Espaço Cris pra ver as noivas, pra ver quem era, quem que tava casando ali naquele final de semana. Sim, e o final de semana que eu não postava a noiva, eles falavam assim, Cris, hoje não tem noiva? Exatamente. Porque acontece quem dá noiva não querer postar? O pessoal esperava. Eu pergunto pra noiva se ela quer deixar, se pode postar, se posso usar a imagem da noiva, né? E tem noiva que não quer, é reservada, não gosta. Ok, gente, respeita. Aí a pessoa fala, hoje não teve noiva? A pessoa fala assim, Cris, eu fico esperando as cinco horas pro seu Instagram pra ver. Então assim, realmente noiva é uma parte assim, que fez parte, é um setor que fez parte da minha vida. Eu amo fazer noiva e o Diva perdeu o entusiasmo de noiva, eu não quero mais. E fazer por fazer não vale a pena, não dá. Você tem que viver a emoção com a noiva. É, e é bonito você se especializar nisso e viver esse momento, porque é marcante pra ela também, né? Aí assim, elas recebem o cartão, né? Chega o noivo, manda flor, manda cartão. E o pessoal do vídeo fala assim, lê ele em voz alta. A noiva pronta, olha que eles falam isso, eu quero fuzilar eles, né? Porque a noiva tá maquiada, vestida, e o cara do vídeo quer que ela leia o cartão em voz alta e não chora. Aí eu choro junto pela maquiagem, que vai borrar, que pode borrar. Pode borrar, porque maquiagem é a prova de água, não é a prova de lágrima. Então assim, tem casos que aguentam, mas tem casos que não vai aguentar. Você tem que estar ali corrigindo. Tem que estar ali tentando acudir, né? Mas eu choro junto, o cara escreve pra ela coisas desde o primeiro dia, romântico, eu choro com propaganda de margarina, não vou chorar com o cartão romântico no dia do casamento? É, e parece ser toda seriona, firme aí, mas é uma manteiguinha por trás da casca. Sim, exatamente. Ô Cris, pra fechar aí, um assunto que eu quero te propor uma brincadeira, que assim, tá tudo muito bem aí, né, estudo e sucesso e correr atrás, mas deve ter tido muito perrengue, né, então assim, eu quero fazer um eu nunca com você, eu vou falar uma frase, você fala eu nunca, eu já e... e habla sobre. Vamos lá então. Eu nunca, né? Eu nunca tive que refazer um corte de cabelo, porque a cliente não gostou do resultado final na hora. Fiz, faço e vou fazer. Acontece sempre. É comum. Expectativa. Você lida bem ali? Gente, expectativa é realidade. A cliente quer, porque quer um cabelo chanel, aquele de bico, assim. A pessoa corta o cabelo, pode ser que fique igual o Bey Sola, da família e acontece muito. É o que mais acontece. A pessoa pega no Instagram, mulher do rosto fino, de olho azul, aquela maquiagem maravilhosa, com o cabelo assim, todo escovado, todo maravilhoso. A realidade da pessoa não é aquela. O cabelo da pessoa, a arma e tudo, a hora que ela lava o cabelo em casa, você faz isso. Mas você não avisa antes, não? Tipo assim, você já tá saindo. Várias vezes a gente tenta avisar, várias vezes a gente tenta avisar. E acontece, ninguém é perfeito, nós somos humanos. Acontece de eu cortar um cabelo, deixar uma ponta. Às vezes eu corto e falo, não, eu cortei errado, vem caso eu tirar. Acontece. E o cabeleireiro que falar que nunca fez isso, eu não é cabeleireiro. E maquiagem? Teve também, tipo, ter que refazer maquiagem, consertar alguma coisa? De não gostar? É. Poucas vezes, esse eu não tenho, tipo assim, nunca é muito, mas poucas vezes, raro. O próximo aqui, você acabou de falar, eu nunca tive um cliente que trouxe uma foto de uma celebridade e quis o mesmo visual, mas o resultado foi totalmente diferente. A expectativa, Angelina Jolie, o resultado bem solo. É, exatamente. É o que mais acontece, o corte bem solo é o que mais acontece. Vamos pra próxima. Eu nunca tive que lidar com uma emergência de última hora como uma noiva em pânico no dia do casamento. Sempre. Imprevisto, sempre acontece. Mas de dar noiva não querer casar, já teve? Não, mas da noiva me contar que tava casando com a pessoa gostando de outro, várias. Hum, quem? Não lembro, não, você perguntar quem eu não lembro, mas eu lembro da história. Ah, não lembro. Não lembro, eu lembro da história. Eu lembro da história. Dá uma dica assim só pra gente. vaga. Já aconteceu do noivo, caiu um vergalhão de ferro na perna do noivo e dá 40 pontos na perna no dia do casamento. Mas como que casa? E a madrinha queria entrar no salão pra contar pra noiva. Entrou a noiva, eu... Calma, peraí. O que que aconteceu? Ah, o noivo machucou. Morreu? Morreu? Não. Vai casar? Vai. Então não precisa contar pra ela. Lá depois ele conta pra ela. A noiva entrou. Ele vai contar pra ela pra quê? Ela não vai... Ela não vai resolver o problema, ela não vai tirar o machucar dele, ela vai ficar estressada, perdeu o dia dela. Pra quê? Vamos deixar pra depois? o noivo entrou carregado na igreja, quase que de cadeira de rodas, ficou em pé lá na hora. Ela entrou... E deu conta de ficar em pé? Deu. Deu os pontos na coxa, mas aí ele foi em pé na igreja, na hora que ela entrou, foi em pé, ela viu que ele mancou, mas ela tipo, tá mancando, mas tá aqui, né? O pedido de solteiro foi intenso. Depois que passou o casamento, que a gente viu a intensidade, a gravidade do negócio, aí passou, mas ela viveu o momento dela que ela tinha que viver. Então é uma coisa que eu sempre deixo as noivas numa área privativa. Noiva não é todo mundo que tem acesso à noiva, eu sou chata mesmo, não deixo. É o dia dela, né? É o dia dela. Não dá pra qualquer um chegar ali e estragar. Eu tento cercar possíveis imprevistos. Já aconteceu do carro que buscar a noiva bater na esquina do salão e o carro não buscar. Então eu sempre pergunto pra noiva, qual que é o modelo e a cor do carro que vai te buscar? Ah, eu vou num Corolla branco. Ok, aconteceu esse dia, aí eu liguei pro noivo e falei, quem dos seus convidados tem um Corolla branco? Pede pra vir pro salão pra levar a noiva. Você quer fazer a experiência do jeito que ela desejou? Ela não percebeu que era outro carro. Era o carro com Corolla branco. O lado de tal não pode vir, mas eu vim pra te buscar. Tudo bem, o problema tá resolvido. Eu já chamei táxi pra levar a noiva. Eu já levei a noiva no meu carro. Várias. De acontecer imprevisto da noiva. Finge, assim, a... A Tati. A Tati do Hitbox. Eu acho que foi a Tati mesmo que eu levei ela na igreja. No seu carro? No meu carro. Meu carro tava imundo, sujo, mas esqueceram a anágua dela. Tava na hora, o padre não podia atrasar. Ela casou sem anágua enquanto isso, Adriana, que trabalha no celular comigo, foi lá na casa dela com o policial que era amigo do marido dela buscar a anágua. Acabou o casamento, ela usou anágua. Mas na igreja ela entrou sem anágua. Acho que foi a Tati mesmo que aconteceu isso. Então, assim, são coisas que a gente vai tentando cercar de todos os lados. Então, noiva é um compromisso que eu tenho de deixar ela o mais reservada possível. A experiência é coisa que a gente não consegue nem imaginar mesmo. Tem coisas na vida que tem preço. Tem coisas que tem valor. E você só... Infelizmente, pra casar, você só vai saber o valor depois que passa. Então... Já aconteceu de fotógrafo não chegar a tempo. Aquela época parava carro por causa de conserto a estrada. De patos pra cá, parava, não dava tempo de chegar. Já aconteceu de eu pedir um fotógrafo que tava no salão fazendo uma noiva pra fazer outra noiva porque o fotógrafo não chegou. Aconteceu. E você tá ali pra segurar a bronca. Sim, já colei vestido de noiva com cola quente. É tudo. Não é só maquiadora, né? É costureira. Não é só maquiadora. Cris, próximo eu nunca, ó. Eu nunca tive uma cliente que chorou por causa de uma transformação. Chorou de tristeza, não, mas de alegria, já. Sério? Que lindo. E tem pouco tempo. Não tem muito tempo. De se olhar e se sentir... Se olhar e falar eu não acredito. Já. E é muito gratificante pra gente ver a pessoa satisfeita com o que ela faz. É o resultado do seu trabalho sendo concretizado ali. Eu nunca tive que atenderam uma cliente que ficou mexendo no celular e não parava quieta. Eu ia pra cortar o cabelo. Você vai lá e toma o celular? Irrita? Tomo. Tomo e falo. Às vezes eu paro e falo assim, olha que você acabar, você me chama. Claro que não é com o Tom que faz isso. mas é... Olha que você acabar, você me chama. Ó, pra fechar, eu nunca tive um pedido de última hora pra um evento importante e a pessoa chegou no salão e já tava fechando. Sempre acontece. Uma pessoa atrasada. Sim, acontece. E aí, o que você faz? Atende? Atende. Faz o que pode. Mas a cara ruim ou não? A cara boa. Enfim, tô ali pra atender. Cliente chegou, é lucro. Eu vou atender. Agora, só pra eu falar não. Falar assim, eu não posso te atender, eu tenho que estar assim. Eu acho que eu nunca falei não se eu não tivesse um compromisso ou alguma coisa e falava, eu não dou conta de atender. Já chegou cliente no salão tipo meia hora antes do casamento chegando de outro salão que fez o serviço e não gostou e que eu não tinha o horário pra ela. Falei, pelo amor de Deus, dá um jeito. A cliente tentou no lavatório, nós lavamos, na verdade, não maquiou com ela deitada no lavatório, foi secando, fez junto. Meia hora nós liberamos ela. Fez o que deu, mas fizemos como eu acredito de ter feito alguma cliente que saiu do meu salão desse jeito, de ter em outro salão também, eu acredito que pode ter acontecido. E você lida bem? Uai. Eu não faço pra fazer mal feito. Busca evolução. Eu não faço pra falar assim, nossa, eu vou fazer mal feito nele porque eu não quero que ele fique bonito. Não. Às vezes eu fiz, não deu certo pra você. Tem coisa pra você, fica bom e pro fulano fica. Então assim, hoje eu tenho, antigamente eu não lidava muito bem com isso. Não, hoje eu já estou de boa. Ô Cris, nosso tempo está esgotando, mas eu quero muito que você comente sobre uma parte da sua vida aí recente, mas antes eu preciso fechar a nossa lista de patrocinadores de hoje. A Napa, Associação Nacional dos Produtores de Alho, está com a gente desde a primeira temporada do PHCast também. Você gosta de cozinhar? Nessa correria sua? Nos momentos de lazer você gosta de cozinhar? Amo. E o Francisco come dois dentes de alho todos os dias. Alho brasileiro? Alho mocho brasileiro. A Napa está com a gente, como eu disse, desde a primeira temporada e dessa vez a gente vai falar mais sobre a Napa mesmo, sobre a instituição que está aí há mais de 40 anos em apoio ao produtor que está aqui hoje no Brasil, como você diz. E é importante ter essas instituições, essas empresas para apoiar o produtor, porque o produtor também precisa desse apoio. Nossa região respira muito agro, mas a Napa é mais voltada para o alho, tem a Associação da Ceboa, então eles estão lá no Congresso Nacional defendendo o produtor, buscando resolver as coisas e a gente vai falar muito sobre a Napa, sobre o alho brasileiro, que a gente sabe que o alho brasileiro é melhor que o outro alho, um dente de alho brasileiro equivale a 5 do tradicional. O tradicional não, o chinês, né? É, chinês, tradicional é a palavra errada, né? Marca a traca. E tem as propriedades medicinais, saúde, igual você está dando para o seu neném. Você sabe que eu sou chata, então você acha que eu vou comprar um alho chinês? É isso, gente. Fica a dica para vocês. Procurem alho roxo brasileiro no mercado e vamos falar de a Napa aí no decorrer dessa temporada do PHCast. Cris, maternidade. A gente falou um pouco sobre família no início, né? Falou do seu encontro com o Deneval, o nascimento dos seus primeiros filhos 23 anos atrás, né? E agora, recente, menos de um ano, vem ao mundo um pacotinho de amor chamado Francisco. É o meu milagre. Eu tinha, como eu tive os meninos muito cedo, fui mãe muito cedo, né? Eu tinha na minha cabeça uma dúvida se eu queria ou não ter mais filhos. A Gabriela, minha ginecologista, e eu falava, Gabi, minha cliente também, eu estudei com o Léo, irmão dela e tudo, então a gente tem esse, acaba que tem um vínculo de amizade. Eu falava, Gabi, não sei se eu quero arrumar mais e tudo, acho que eu vou tirar o Dio, tirei o Dio. Passou dois meses, me deu pânico de pensar que eu podia arrumar um menino. Falei, aí eu coloquei Dio de novo. Falei, pode colocar, Gabi, não quer ficar sem, tudo, coloquei. Aí depois me deu alô, aí eu coloquei de novo, esse Dio me fez muito mal. O outro era ótimo, esse era o mesmo a marca, mas me deu muito efeito com o lateral, fiquei quase careca e tudo. Gabi falou, vamos tirar. Tira, eu falei, que você vai dar uma coisa, eu vou tirar de um monte de exames e falou, aí eu falei, aí Gabi, será que vou para uma menina? Não vou, ficava, né? Aí me pediu os exames, fiz os exames, aí o dia que chegou eu mandei para ela, aí mandei pelo WhatsApp, porque eu quase nunca vou, mando, olha que ideia, ela responde, está tudo certo. Ela me mandou assim, Cris, nós vamos conversar, você tem que resolver se você realmente quer ter mais filhos, se você quiser ter mais filhos, você vai te encaminhar para uma fertilização. Com esse histórico e na sua idade, é quase que impossível você engravidar de forma natural. Posso perguntar a sua idade? Ou indicado? Não, 40 anos eu tenho hoje. Na época eu estava com 39, hoje eu tenho 40 anos. Então, com esse quadro, pode ser que a mulher com esse quadro vá endometriose, não estava ovulando, estava uma série de coisas. Pode ser que a mulher demore 3, 4 anos para engravidar. Não é impossível. De forma natural. Não é impossível, mas se você quer, eu vou te encaminhar para uma fertilização. Eu falei, não, Gabi, eu gravei um áudio, eu falei no áudio, não, não é assim não, eu tenho dois filhos, está ótimo, não é para ser. Não é para ser, eu tenho dois filhos, está ótimo, sou realizada. Eu pedi para Deus me dar o caminho. Se o caminho é este, tudo bem. E tá. Isso foi dia 28 de abril. Dia 31 de maio eu descobri que estava grávida. E aí você parou de... Não, eu estava normal, eu não estava precavendo, nenhum método. Se for uma menina mesmo, está tudo bem. Não vamos ser felizes. Dia 31 de maio eu descobri que estava grávida. Dia 15 de janeiro o Francisco nasceu. E foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi para todo mundo, Francisco, foi uma benção. Então, assim, o Francisco é o nome do meu avô, né? Meu avô paterno chamava Francisco, por mais que ninguém chamava de Francisco, né? Era de Camilo, que não tem Camilo no sobrenome, tá? O Camilo não sei de onde surgiu, mas... Coisas que a gente não consegue, não vai saber explicar. E o Francisco foi uma benção na nossa vida mesmo. Nós estávamos com o ninho vazio, que os dois meninos mudaram de São Gotar, então os dois morando em Patos. E... Eu chegava em casa, eu lembro que eu chegava em casa quando eles moravam lá em casa, eu virava no girar, ele virava com roupa espalhada, botina, aquela almanhada dentro de casa, aquela coisa, né? De repente não tinha nada. De repente eu chegava à casa impecável, a cama deles... Tudo na régua, eu falava, ai gente, que trem esquisito. Chegava, eu direi, não vê televisão, assim. Internet, eu tenho que entrar em sem graça. Ou a gente chega... Ou você olhando um para a cara do outro. Ou a gente chega, a casa está cheia, o Francisco preenche a casa, e foi nossa benção. E foi uma gravidez tranquila? Foi. No início eu tive diabetes gestacional e tudo, mas tratei, foi tudo tranquilo. Posso falar uma coisa, ser mãe aos 16, aos 19, ser mãe nova é muito mais fácil. Muito mais. Mas ser mãe velha é muito melhor. É mais difícil, meu pique é outro, é assim, ficar sem dormir, fico sem dormir, perco o som de madrugada e tudo, mas assim... Qual que é a principal diferença de dar a criança com 16 anos para agora? Disposição. E a responsabilidade com 16 anos, eu era meio assim, com 20 anos, 16 anos, eu era tipo... Eu não tinha noção do que era uma criança com febre, o que podia ser... Uma corrupção, um engasgar, esse tipo de coisa. Hoje, a experiência ajuda também, tipo, desde que o Francisco nasceu, só eu que dei banho nele. Saí do hospital, cheguei em casa, dei banho nele. Eu curei um bíblia, eu que fiz tudo. Então, se o Deneval me ajuda... Me ajuda não, ele faz a parte dele, né? Porque o pai não ajuda, o pai contribui, né? Ele faz a parte dele. Então, ele faz a parte dele. Inclusive, essa semana, ele falou, papai primeiro, mas eu ensinei, ele falar, papai. Tem seu mérito. de madrugada, a hora que ele acorda, vai chamar quem? Papai. E a mamãe vai ficar, por quê? Dormir. Esperto. Entendeu? E o Deneval já é mais velho, né? Então... O Deneval tá com 53. Pra ele, também deve estar sendo uma experiência incrível. Ele tá curtindo muito mais, é muito diferente mesmo. Querendo ou não, a disposição é outra. Não é que a vida de vocês está resolvida. Você não para, né? Tá aí trabalhando, mas as condições são outras. As condições são outras. Vocês conseguem ter... Oferecer mais qualidade pra ele. Quando eu falei que tava grado, fui fazer tudo, falei, ah, eu vou... Vamos no Estado Unido fazer o enxoval? Ah, vamos. Organizamos e fomos. Eu fiz o enxoval. Não é porque eu queria coisa... É porque eu queria aquela qualidade, eu queria curtir esse momento. Pra mim foi... Eu gastei o mesmo tanto que eu gastaria aqui. Eu não gastei mais por isso, porque eu também sou bem econômica. Eu fiquei na casa da minha cunhada, comprei passagem por atuação de cartão de crédito. Então, assim, eu gastei o mesmo tanto que eu gastaria aqui. Não gastei diferente. Só que eu gastei de uma vez. Então, assim, eu acho que eu não lembro. Desde quando ele nasceu, eu não comprei nenhuma peça de roupa pra ele ainda. Tá lá. Tá lá. E agora eu tô passando tudo pro João Antônio, que vai nascer, tirando, guardar roupa, e eu guardar roupa pra ele. Vai economizar duas vezes. O Estado já tá no lucro, já. É João Antônio? É, meu neto vai ser o João Antônio. Gente, olha pra você ver. Aos 40 anos, já vai ser vovó. Vou ser vovó. E isso pra você é tranquilo, assim? Achando ótimo. Tô adorando. A Duda é uma gracinha. A minha nora é uma gracinha. A menina é excelente. Não tem... Como se diz? Tô super feliz. Tô feliz por eles. E pro seu filho foi tranquilo também? Porque ele é jovem, né? É, mas... Foi. Foi bom pra ele. Vai amadurecer junto. Ele tem... Nós temos uma loja lá em Patos e ele toma conta dessa loja lá, né? Então, assim, naturalmente, ele amadureceu. E ela agora tá com ele lá, com a companhia. É bom. Eles tão curtindo. Tão fazendo as coisas do jeito deles. E, assim, quem precisar de mim, eu tô aqui. Mas deixa eles seguirem a vida deles. O Cris... Última pergunta pra fechar nosso bate-papo. É... A Cris é mãe. A Cris é esposa. A Cris é proprietária de um salão super conceituado na cidade. A Cris faz unha, cabelo, maquiagem, especialista em noiva, curso atrás de curso, um neném de oito meses, oito meses? É. Tá. Como que concilia isso tudo? Que hora que busca tempo pra Cris mulher? Isso, por enquanto, tá no off. Não, mas assim, esse ano eu me permiti. Eu não estou fazendo atendimento na parte da manhã. Eu faço atendimento de manhã assim. O cliente precisa fazer uma maquiagem, porque ela vai fazer uma foto, vai viajar, vai fazer alguma coisa na maquiagem. Aí, programado, eu vou lá e faço. Eu não vou pro salão mais todos os dias, oito da manhã, igual eu ia. Normalmente, eu vou quinta, sexta, sábado. Aí, eu concentro os atendimentos naquele dia. E, onde eu vou, ele tá comigo. Ele é meu chicletinho. Tem a babazinha que eu contratei pra me ajudar. Vou pro salão, ela vai comigo, fica com ele lá. Onde eu vou, ele vai. Então, se eu chegar aqui com ele, que você pega, que todo mundo pega. Ele não estraga ele aqui hoje. Ele não estraga ninguém, ele fica... Para mostrar o Francisco pra galera. Ele fica super de boa. Super tranquilo mesmo. E ele vem, ele fica, ele vem pegar aqui... É, eu mandei o mimo lá do P.A. Cash, ele mexendo na caixa, que vira assim. Eu falei assim, ah, nem... Aquela caixinha de som lá, e já... Já enfiou na boca. Já enfiou na boca, já... Aí ele escuta, eu não dei tela pra ele ainda, né? Uma coisa que, se fosse há tempos atrás, eu teria dado. Então, eu sou radical? Não. Eu vou tentar. Até hoje, oito meses e meio. eu consegui criar ele sem ver desenho e sem ver tela. Quero criar até... Tentar o máximo possível ficar sem açúcar. Porque eu fui criada comendo açúcar, tomando chá de fungo com açúcar, tomando biotônico fotônico pra abrir apetite. Essas coisas que nunca fechou, né? Nunca fechou o meu apetite. Abriu e nunca mais fechou. Então, assim, naquela época era saudável. Será que tá aí o problema dessa geração, gente? O agitador é biotônico fotônico. Biotônico fotônico. Quero peixe nas costas. Eu bebi aquele creme... Nossa, você me destravou uma memória agora que eu não lembrava disso, não. Ele abriu o apetite. Falei, mãe, pra que você me deu isso? Abriu o apetite Aquele creme rosa de peixe. Ah, não. Isso mesmo. Eu nem lembrava da existência. Pois é. Então, assim, eu fui criada comendo açúcar de forma natural. O açúcar. Hoje eu não quero. Sou radical, não. Se acontecer de algo... Eu sei que o Tomé vai pôr açúcar na boca do meu filho. Vai pôr, porque ele põe. Mas eu não vou brigar com ele por isso. Mas eu não vou dar na minha casa. Entendeu? Não vou dar. Vou tentar evitar esse tipo de coisa. Até ela eu também quero evitar por vários motivos. São escolhas que você hoje, como uma mãe mais madura, consegue. Isso. Exatamente. E eu vou a Patos toda segunda-feira, né? Porque eu faço financeira da loja de Patos também. É, só trabalho. Então, eu pego muita estrada. Eu realmente vou e levo ele comigo. Então, esse ano eu me permiti trabalhar um pouco menos. Reduzir a quantidade de noiva foi uma opção que eu fiz pra mim esse ano. Mas continua trabalhando? Continuo. Tem muitas noivas das noivas ainda ainda. Não, falando de não só a noiva, porque o trabalho não é só a noiva, né? Tem vários. Só que eu estou me permitindo fazer coisas, tipo, numa quinta-feira de manhã, falar, vou no clube. Tô indo. Tô ganhando menos? Tô. Aí estou curtindo a fase, porque eu não tenho mais bebê em casa. Ele tá quase andando já. Então, passa muito rápido. Eu sei que passa rápido. Eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Então, eu vou aproveitar ele agora, porque daqui a uns dias já não quer mais. Entendeu? Certo. Cris, eu sei que a gente tem assunto pra o dobro desse tempo de podcast. É muito bom conversar com você. É muito bom te ouvir. Muito boa de papo. Muita história. Mas a gente precisa encerrar nosso episódio de hoje. Quero te agradecer já de antemão pela presença. Mas antes, quero deixar o microfone aberto pra você. Deixe um recado final. Fique à vontade. Então, PH, eu quero te parabenizar pelo seu projeto. Um projeto maravilhoso. Eu que vi você lá no inicinho, todo tímido, todo ali, com medo de falar. Gravava, parava. Ai, não ficou bom. Apago, grava de novo. E hoje você fala com essa facilidade. Então, assim, eu quero te parabenizar por isso. E é sucesso. E cada dia vai ser mais sucesso. Eu tenho certeza disso. Continue correndo atrás dos seus sonhos que você vai longe. E é com humildade, com coragem e com honestidade que você vai conseguir. Obrigado. Eu repiei, assim, porque eu já te falei isso antes. Tem pessoas daquela época que pra mim são muito especiais, né? Quem tava ali envolvido no Dijin? Porque eu acho que o que eu faço hoje, Cris, é algo que eu sempre tive dentro de mim. E que a gente só te deu um empurrão. Mas eu não tinha um... Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entrar na internet sem... Sei lá. Na época o Dijin, na pandemia, transformou a minha vida, né? Então foi uma oportunidade que eu vi, que eu abracei, não parei mais e hoje tô aqui. A gente evolui muito e eu guardo boas lembranças daquela época e sou muito grato. Que bom. E assim, infelizmente a gente não consegue agradar todo mundo, né? E a gente tem... Eu falo que as pessoas passam pela nossa vida e deixam rastros. Umas positivas, outros negativos, mas de alguma forma as pessoas contribuem. E eu sei que na vida de várias pessoas eu contribuí de alguma maneira. Algumas pessoas falam que eu sou o cão, eu sou o cão mesmo, eu sou exigente, sou aborrecida mesmo, gosto de ser assim porque eu quero que você aprenda de verdade. Se eu for te ensinar uma coisa, se você não quiser fazer e fazer lambado, esse serviço lambou eu vou te corrigir. E você vai me chamar de o cão e eu não tenho, não me importa ser chamada de o cão. Mas eu não desejo mal pra ninguém, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que... Eu sou super acessível, por mais que você falou assim, ah, é isso aqui não, eu sou uma pessoa super acessível. Era uma impressão que naquela época a gente tinha, hoje é outra, tá tudo certo. É sobre isso. Eu sou uma pessoa super acessível, eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas e de alguma maneira a gente tenta... Quem vê uma foto não pensa, nossa, falante desse jeito? Não, não é não, jamais. A Cris, Cris do salão. Quem sofreu o que é tanto de bullying que eu sofri na escola, hein? Mas é isso, foi um prazer estar aqui com você, assim, desejo todo o sucesso do mundo e quem quiser conhecer o meu trabalho, o Espaço Cris, tá ali no nosso endereço, pra gente, AXPORTE, pra gente escolinha, né, vamos dizer, a gente não fala o nome de rua, né? É, ali do lado da academia. Mas é na Antônio José de Castro 377, lá nós temos todos os serviços. Quem quiser de tinta também a gente vende tinta e o que a gente não souber fazer a gente dá um jeito de aprender. E sigam a Cris pra vocês acompanharem o pacotinho dela, o Francisco. É, meu pacotinho. O Instagram é aquela coisa que a gente olha hoje e olha, ó, meu Deus. É, na verdade, o que dá mais engajamento no meu Instagram. Acabou você, Cris, desculpa, agora o momento é dele. O momento é dele, exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado pelo carinho, por ter aceito o nosso convite, por dividir um pouco da sua história, né, e sucesso sempre. Obrigada. Gente, chegamos aí ao fim de mais um episódio do P.A.Cast, espero que vocês tenham gostado, né, foi muito bom bater esse papo com a Cris, compartilhem bastante, comentem, compartilhem com os amigos, contem pra mim aí a opinião de vocês, deixem sua mensagem de carinho pra Cris, pra nós aí, e sucesso, até o próximo episódio. 1, 2, 3, Hey! Música 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 Música